Estamos no ar agora, agora sim. Seja muito bem-vindo ao Seminário Nova Lusa, organizado pela Associação Portuguesa de Desportos e pela Trevisan Escola de Negócios. A quem desde já eu já agradeço pelo convite para ser apresentador, mediador desse evento. Eu sou o Luiz Nascimento, sou jornalista da Rádio CBN, colunista do Globosport.com, um dos criadores do Acervo da Bola. E nos próximos minutos, nas próximas horas, a gente vai ouvir aqui algumas reflexões sobre modernização, sobre profissionalização do futebol. Com muitos nomes experientes, nomes reconhecidos no mercado, nomes atuantes. A gente vai falar um pouco sobre modelos de clube empresa, a gente vai falar um pouco sobre novas formas de gerar receita, engajamento com torcedor, enfim, muitos assuntos interessantes. Portuguesa, nós estamos aqui na Portuguesa, aqui no Carindé, mas muitos dos nossos convidados vão aparecer aqui remotamente, como estamos em meio à pandemia, muitos vão falar de casa ou do seu escritório. E para abrir esse evento, estamos aqui na Portuguesa, não é por um acaso, a Portuguesa acaba de celebrar o seu centenário no último dia 14 de agosto. Para muitos, na verdade, as festas começaram, porque a gente tem festa até agosto do ano que vem. E a Portuguesa completa 100 anos não só olhando para o passado, destacando o passado, um passado de muitas conquistas, de muita luta, de muita glória e de muita tradição no esporte brasileiro, mas também olhando para o futuro, até porque nós estamos nos primeiros dias do segundo centenário da Portuguesa. E que Portuguesa que nós queremos para o segundo centenário. Talvez a gente não vá estar lá no segundo centenário, mas nossos filhos, nossos netos estarão lá. Portanto, já para abrir esse evento, vou passar a palavra para ele que está aqui do meu lado, o presidente Antônio Carlos Castanheira. Não vou dizer seja bem-vindo, porque o senhor está em casa, né, presidente? Bom dia, Luiz. É um prazer ter você aqui na nossa casa, é um prazer receber esse evento grandioso da Trevisan Escola. Estamos aí à disposição para fazer uma bela apresentação aí para o público dos novos conceitos que nós queremos, né, para o futebol da Portuguesa e para a Portuguesa de Desportes. Esse evento, né, presidente, ele é um incentivo à reflexão do que nós queremos para a Portuguesa daqui para frente. O senhor assumiu em janeiro, a gente está aí no fim de agosto, oito meses, digamos, aí completos, né? O que é que já foi feito e o que é que o senhor vislumbra aí para esse segundo centenário da Portuguesa? Eu acho que o principal fator da nossa gestão logo de início foi a reorganização, né, de todos os departamentos. Se você não está organizado, você não consegue ter êxito. Então, acho que esse foi o principal fator. A pandemia atrapalhou bastante, é óbvio, não atrapalhou só a portuguesa, atrapalhou... O mundo está atrapalhado, né? Mas a gente conseguiu acertar departamentos importantes, como financeiro, como administrativo e como jurídico, e principalmente futebol, né? Dando aí uma nova cara de profissionalização ao futebol da portuguesa, que é o objetivo que eu vou perseguir com unhas e dentes, que é profissionalizar o futebol. Já não temos hoje no futebol da portuguesa nenhum dirigente amador, é tudo profissional, e assim eu espero fazer no clube também. Então, essa é a perseguição que nós vamos ter aqui na portuguesa nos meus três anos de gestão, profissionalizar o futebol e o clube com parceiros importantes. Nesse seminário, a gente vai ter aqui dois painéis, um dos painéis é justamente sobre modelos de clube e empresa, e eu sei que o senhor chegou aí à presidência já com uma mentalidade de separar o clube social do futebol, e é algo que já está começando também, né? Na prática, nós já fizemos, né? A estrutura física e a estrutura humana já está no CT. Agora a gente precisa fazer um alinhamento lá no setor administrativo, na parte estrutural, na parte de hotelaria, na parte médica, já fizemos aí parcerias importantes, né? Na parte de fisioterapia, na parte de nutricionista, enfim, tudo isso a gente já fez. Agora a gente espera, com uma comissão que foi montada por mim, encabeçada por pessoas de minha confiança, ver qual que é o melhor modelo, qual que é onde a portuguesa vai se encaixar nessa nova era no futebol brasileiro, que eu tenho... Eu não tenho dúvida que o futebol brasileiro vai se encaixar todo. Não dá para, não só a portuguesa, mas não dá para os times brasileiros ficarem mais de forma amadora, né? Senão a gente vai perder muito terreno para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Espanha, e a gente nunca mais vai ver uma Copa do Mundo ser erguida por um capitão nosso. Eu acho que essa era nova aí, não só a portuguesa, eu acho que os clubes todos vão perseguir, e a gente está saindo na frente, né? Isso daí já era uma vontade minha, já em 2015, quando eu era vice de Marte, e agora culminou com a minha assunção à presidência. E eu estou capitaneado de pessoas importantes que estão me ajudando nesse sentido, pessoas com um intelecto suficiente e conhecimento da área, para a gente saber qual vai ser o melhor modelo a ser adotado na portuguesa. É, quando a gente fala de clube e empresa, né? Aqui no Brasil ainda é um pouco futuro, mas no mundo já é presente, né? Presente e que... E olha só como evoluiu a Alemanha, como evoluiu a Espanha, né? Enfim, é o que eu falei, a gente tem que se adaptar, né? O futebol brasileiro, dentro do campo, é inquestionável, né? A matéria-prima, melhor, a matéria-prima é a nossa, não tem o que falar disso. Mas se você não se organiza, se você não se atualiza, não adianta você ter matéria-prima, né? Ela se perde. E um processo que todos os clubes têm que se adaptar e se preparar para entrar nesse novo modelo. E eu sei que um dos... quando se fala de portuguesas, fala, poxa, mas as dívidas da portuguesa, né? Eu sei que a diretoria já deu um primeiro passo para tentar também reestruturar para ter um clube aí, vamos dizer, saneado para entrar nesse novo modelo. Sim, sim. O passo fundamental é esse acerto do passivo da portuguesa, né? A gente está assinando o contrato a semana que vem com uma grande gestora de estruturação jurídica financeira, é mundial, né? Que vem para acertar definitivamente o passivo da portuguesa. Temos como fazer isso. Sem isso não vem investidor. Investidor tem, existe, quer participar, mas o primeiro passo é esse. Esse alinhamento do passivo da portuguesa sendo chancelado com uma empresa de gestão, né? Então, esse contrato deve estar aí a semana que vem, no máximo até o meio de setembro, pronto. E já entramos com uma prévia no Tribunal Regional do Trabalho, né? Que é para fazer o acordo das trabalhistas, que é o principal passivo da portuguesa. E eu espero ter êxito nas três principais áreas, né? Que compõem o passivo da portuguesa. O jurídico, né? Trabalhista, o jurídico cível e o jurídico fiscal. São os três grandes passivos da portuguesa. Trabalhista, cível e fiscal. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer até o final do ano, ficar pronto para iniciar uma nova etapa da portuguesa. É, a credibilidade é tudo, né? E quando a gente fala em credibilidade, quando a gente está falando com o torcedor, muita gente pensa no futebol. Mas também tem essa, para você atrair investidores. Exatamente. Portuguesa, então, agora está na expectativa do Tribunal Regional do Trabalho para conseguir fazer essa estruturação. Exatamente, Luiz. Começamos com a Trabalhista, né? A sequência, eu vou tentar realmente fazer isso tudo nesse ano. A pandemia atrapalhou muito, né? Os fóruns, eles acabaram de voltar. Então, são situações que a gente tem que tentar terminar até o final do ano. Se não der, vai invadir um pouquinho o começo do ano, mas é necessário, porque para que o investidor venha com segurança, né? Com segurança jurídica, que ele realmente coloque o investimento dentro da portuguesa, que é esplendoroso isso aqui, né? Olha aqui, que espaço que a portuguesa tem. Uma arena moderna, um espaço multiuso que a gente pode fazer aqui e iniciar uma nova era na portuguesa. Uma portuguesa equacionada juridicamente na parte fiscal, na parte cível, na parte trabalhista e organizada na parte financeira. Porque isso tudo ajustado, o futebol anda. O pouquinho que a gente está fazendo, o futebol já está andando. Está muito longe do que a gente tem que fazer. Mas do que eu pretendo fazer, da profissionalização total, está muito longe. Mas vamos perseguir isso, né, Luiz? Vamos perseguir. Com certeza. E a gente falou aqui de história da portuguesa. Todos os momentos em que houve algum ponto de profissionalismo, a portuguesa andou, a portuguesa conquistou. E, presidente, a gente vai ter um... Temos aqui um convidado especial para essa nossa abertura. Ele que, como eu, é jornalista e meu colega também escrevendo o livro do Centenário da Portuguesa, o nosso livro Luz a 100 Anos de Amor e Luta, Mauro Betting. Seja muito bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, presidente Castanheira. Muito obrigado a quem está vindo aqui a gente, principalmente o torcedor da portuguesa. Não estou aqui no meu cafufo. Normalmente estou aqui na Jovem Pan, dos meus empregos, né? Junto com o Esporte Interativo, junto com o Yahoo, junto com o NOS Palestra. Ou seja, não preciso nem dizer que sou palmeirense. Temos uma parte em verde em comum, mas temos algo bastante comum que é a paixão pelo futebol e, sobretudo, o respeito à história. E algo que eu coloco no nosso livro, que estamos escrevendo com os mais quatro queridos companheiros, jornalistas e, mais do que jornalistas, mais importantes torcedores, que a gente só trabalha no esporte quando a gente é torcedor. E a gente vai trabalhar melhor quando a gente mantém essa paixão, independente de divisão, independente de momento. E o texto que eu escrevo também no livro, que é a cruz que te carrega e fica muito explícito e fica belíssimo pela história da portuguesa, eu falo muito sobre algo que é fundamental em qualquer associação e não só numa associação que não é qualquer, como é a Associação Portuguesa de Desportos há 100 anos. Porque essa união vai muito além. E eu falo exatamente disso, que é a união. Tem a frase, tem o jargão. Eu não gosto de frase feita, embora adore fazer frases, que é a união faz a força. Mas, no caso da portuguesa, na história de Portugal, na história, claro, do Brasil, a união entre portugueses e ingleses é fundamental e foi fundamental para garantir a vitória lá na Batalha de Aljubarrota em 1385, quando o Zé Roberto estava começando na categoria de base da Lusa. Falo sempre com o Zé Roberto, que é um dos temas dos meus próximos livros. Quando aquilo, a Batalha de Aljubarrota em 1385, acabou consolidando a ascensão da família de Avis em um 14 de agosto, sempre tão caro como seria exatamente mais caro ainda há 100 anos aqui em São Paulo e em todo o Brasil. A união de inteligências e os adias que fez as caravelas portuguesas há mais de 500 anos descobrirem o leste do planeta e descobriram o oeste onde estamos agora. A união de cinco clubes que fez a portuguesa nascer há 100 anos sobre a proteção dessa cruz da família real, a cruz de Avis. A união, então, com o Mackenzie, o colégio, fez a Lusa entrar logo na cancha para jogar futebol meses depois de ter sido fundado o clube em 1920. Dois anos depois, em 1922, a união do engenho da coragem de Sacadura Cabral e Cago Coutinho fez a dupla de aviadores portugueses cruzarem o Atlântico pela primeira vez. A união com a sua gente lusitana ergueu o campo da portuguesa lá no Cambuci, comprou o terreno no Ipiranga, adquiriu o Canindé, levantou a Ilha da Madeira e construiu o estádio lusitano em 1972. Sempre a união de forças e esforços que fez de cada venda de craques lusitanos um pedaço de terra, de tijolo, de areia, de cimento, de azulejo dos novos campos. A união não é acaso na história do clube, é a própria causa da existência da portuguesa há 100 anos. União também para se erguer os não poucos tombos e trombadas. Fortes são os que são só lusa, não o segundo time do coração de muitos, mas o único de muitos, mais do que outros tantos como vocês dois e outros tantos. A cruz que te carrega o português é que é o clube que nasceu para unir e assim ele seguirá vivo. O centenário agora é a hora H dessa união, dessa reunião como essa que sempre foi para fazer assim, para fazer muito mais com vocês. Por tu portuguesa, por vocês lusitanos. E quem está falando tudo isso aqui é alguém como eu, um palmeirense, que sabe como é difícil ganhar de vocês na portuguesa. E imagina como deve estar sendo difícil torcer pela lusa em seus piores momentos na história. Mas tem como dobrar essa tormenta, tem como virar esperança que também é verde e que eu tenho esperança que seja mesmo o rubro verde. até pelo que estão fazendo cabeças e corações como você, presidente Castanheira. O meu amigo mais do que chefe Fábio Medeiros que me convidou para estar aqui e não por acaso o Fábio Medeiros que é conhecido como Cabral, já que ele redescobre a portuguesa em um Brasil de oportunidades. Com essa gente que já está aqui para debater a portuguesa, o futebol, os negócios do futebol, o valor que não tem preço de uma paixão. Como bem sei do colega e amigo e parceiro na edição do livro oficial do Centenário do Clube que estamos escrevendo e que lançaremos já já pela ONZ Editorial. O Luiz Nascimento que também conta a história desses lusitanos que fizeram toda essa história e vão fazer muito mais. Trazendo ao Canidé onde vocês estão inteligências como do meu amigo Fernando Treveser que também está escalado aqui. Um timão como se fosse Mouca, Nene e Noronha de Jauma Santos, Brandãozinho e Ceci, Julinho, Renato, Ninho, Ping e Simão. Um time que eu sei de cor que é uma rima que é seleção, poesia em forma de bola. Eu sei que estou escrevendo isso aqui, mas no fundo é de coração mesmo. Time que eu sei de cor mesmo sendo de outras cores. Porque o futebol é isso, gente. É história. E vive de passada quem tem história, não é o museu. E olha que a portuguesa tem um dos melhores museus de clubes do Brasil. E não só porque tem muita história para contar, porque tem paixão de quem cuida dessa história. Essa paixão por cuidar da nossa história é que vai fazer a portuguesa virar esse jogo. Com a ajuda de vocês que estão aqui e vão debater os desafios das finanças dos clubes e os modelos de clube empresa. Com o engajamento dos torcedores e a geração de novas receitas. Os temas dos nossos painéis que vão muito além dos painéis e muito além do que a gente está conversando aqui. Com a união de ideais de ideias e de idealistas como vocês que acreditam que essa cruz que carrega a portuguesa é o sinal da ressurreição. Eu sei que pode parecer um pouco forte essa imagem, mas eu estou falando com fortes, eu estou falando com força. Porque aqui, onde eu estou? E aí, no Caim Dé, tem gente que é brava e como é brava. Aqui tem gente que vai à luta ou campeões. Tem gente que vamos todos à luta. Eu tenho certeza absoluta que aqui, e muita coisa que está sendo feita pelo presidente Castanheira, e não só porque eu estou aqui com ele, não só estou aqui com o Luiz Nascimento, dois abnegados, dois apaixonados e dois extremamente competentes. Eu sei que quando se faz com amor, a coisa vira. E mesmo quando parece que a nau está sossobrando, vira o barco, vira o jogo, vai virar o cabo da tormenta, vai virar o cabo da boa esperança. E é essa esperança, calcada no passado, com o pé no presente, olhando o futuro, que eu realmente não vou estar aqui na festa dos 200 anos. Eu sei que o Zé Roberto vai estar, mas eu tenho certeza absoluta que os seus filhos, os seus netos e os bisnetos vão lembrar, olha, dia 27 de agosto de 2020, mais um novo pontapé inicial foi feito na Canindé, e é para sempre e eterno com a paixão de vocês. Olha, Mauro, depois dessa sua fala, é até difícil continuar. O coração rubro verde fala mais alto, a gente fica emocionado aqui. Obrigado por essa contribuição sua. O presidente aqui do lado foi concordando e foi se emocionando junto. Ô, Mauro, poxa, não faz isso, né? Já não vai para ontem, né? A gente se classificar depois de cinco anos. Mauro, fantástico, maravilhoso, Mauro, você é um grande amigo, nossa, que mente fabulosa. E obrigado por estar do nosso lado, Aliás, você como palmeirense, eu ontem já parabenizei o presidente do Palmeiras, o Paulo Guozzi também, 106 anos, né, de história, palmeirense. Parabéns, viu, Mauro? Parabéns à família Alviverde também aqui. Então, Mauro... E então, todos juntos nesse jogo mesmo? É, eu sei, eu sei, eu sei do carinho, não só dos palmeirenses, corintianos, são paulinos, santistas, toda a torcida brasileira, eu agora sentado aqui na cadeira com o presidente da portuguesa, estou entendendo o quanto que a portuguesa é amada e querida. Eu não tinha essa noção exata, eu não tinha. A portuguesa é gigante, Mauro. E quando você falou da cruz e aviz, né, que além da esperança, cruz e aviz, você remete a Jesus, remete a Deus, né, e essa nova etapa que a gente está fazendo aqui na portuguesa é com Deus no comando, Jesus no coração e muita união, muita união. Você foi brilhante, a portuguesa foi feita de união, a portuguesa foi feita de família, você viveu aqui dentro. Isso aqui é clube família, é um dos clubes famílias, acho que do futebol brasileiro talvez o maior clube família, né, isso é raiz portuguesa, você sabe disso. A gente tem que resgatar isso, a portuguesa ficou abandonada, mas ela vai voltar, viu, Mauro? Ela vai voltar com Deus no comando e Jesus no coração. E, Mauro, certamente vai ter alguém que vai escrever aí um segundo livro no segundo centenário e vai contar uma história fantástica. O Zé Roberto vai estar aí. O Zé Roberto com certeza, vai estar dando volta olímpica no Canindé, não tenha dúvida. O Zé Roberto, Badeco e Vair também, viu, eu acho que eu conheço os dois também. O meu campo é um ataque maravilhoso. Mauro, brigadão. Obrigado, Mauro. Um ótimo seminário para todos. Muito obrigado. Fantástico, Mauro. Parabéns. Obrigado. E para a gente encerrar essa primeira parte, presidente, acho que o Mauro falou de duas coisas muito importantes. É emocionante, né? Não, foi emocionante. Ele fala de união e ele fala também da história e da tradição da portuguesa. Quando as pessoas veem aqui nova lusa, não é que vai se fundar um novo clube, não. É a portuguesa. Resgatar a portuguesa já é isso. A identidade da portuguesa, é isso. É isso aí. Essa identidade, o Mauro foi brilhante, né? A portuguesa é isso, né, Luiz? A gente nasceu aqui. Você, todos os que estão aqui colaborando com essa nova etapa da portuguesa, nós somos apaixonados. A portuguesa é um time de tradição. Fez 100 anos, não é qualquer um que faz 100 anos. A gente tem que pôr amor e alma aqui dentro. Estava sem amor e alma nesses últimos anos, mas nós vamos pôr intenso agora para que novos 100 anos sejam feitos e realmente a gente possa mudar a portuguesa. Os pés no chão, modernizando, não adianta querer ah, mas vamos fazer o que foi feito no passado. O passado é brilhante, mas a portuguesa tem que se adaptar aos novos rumos, né? A nova era que está se formando no mundo, né? Uma globalização, etc e tal. Então, eu acho que se a gente fizer com união, união ele falou tudo ali, né? União com alma, com coração, porque nós somos apaixonados pela portuguesa. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir resgatar, porque esse clube é gigante. Esse clube é gigante, né? Então, não está difícil de resgatar, não. Com certeza. Na verdade, é manter essa identidade, né? Que a história trouxe, manter essa origem que a história trouxe, essa essência. Não a essência dos erros, mas a essência dos acertos. E o Mauro trouxe vários desses acertos aí. A portuguesa que, numa primeira década, já tinha estádio. A portuguesa que foi a primeira a ir para a Europa, fez grandes excursões, a primeira a jogar na Inglaterra e tudo mais. A portuguesa que foi pioneira em tanto no futebol feminino, em várias outras modalidades. A portuguesa que foi pioneira em clube social, que se destacou muito. Então, é trazer essa essência de tudo que deu certo, mas trazer para os tempos atuais, para esse segundo centenário. E quem sabe, Luiz, na verdade, assim, olha o que você falou agora, né? A portuguesa, logo que foi fundada, ela foi num ritmo alucinante, né? Ela cresceu, vamos lá, na década de 40, 50, 60, até 70, né? Fez 30, 40 anos, muito alucinante, né? Por que a gente não pode fazer agora novos 100 anos também? E que esses 10 próximos anos, os 20 próximos anos, sejam realmente um fator fundamental para plantar uma nova semente de uma portuguesa diferente, grande e profissional, né? Para estar atualizado aos tempos modernos. Então, é possível fazer sim, porque esse clube é gigante. Quem chega aos 100 anos não é qualquer um. Exatamente, exatamente. Acho que o Centenário também, presidente, até para a gente fechar aqui, ele acabou sendo uma grande oportunidade, né? A torcida acabou também voltando, se reconectando com seus sentimentos, com a portuguesa, e a gente viu a portuguesa, mesmo na atual situação do futebol, olha a visibilidade que a portuguesa teve nessa comemoração do Centenário. E com pandemia, né, Luiz? Então, você vê que a portuguesa tem uma torcida apaixonada, você vê que com pouco que a gente está fazendo em tão curto espaço de tempo, né, como a torcida vem, como é um clube querido, então, realmente, é a gente equacionar a portuguesa para ela estar no plumo, e estando no plumo as coisas vão acontecer naturalmente, naturalmente, porque grandes jogadores buscam jogar na portuguesa. A portuguesa, ela é base de principais jogadores dos grandes clubes de futebol brasileiro, o Mauro estava aí, eu até podia ter falado, já o Massanto, Juninho Botelho, Jair da Costa, Leivinha, Edubala, Zé Roberto, agora Bruno Henrique, Moisés, olha quantos jogadores a portuguesa, Everton, o Everton, quantos jogadores a gente manda para os grandes clubes brasileiros, então, a portuguesa tem que voltar a ser o clube procurado para os jogadores começarem a sua carreira, a portuguesa tem que voltar a ser o clube família, a portuguesa tem que voltar a ser o clube unido, e tirar da frente aí as situações que aconteceram nos últimos anos, apagar essa história aí e voltar a uma história nova. Estamos fechando então essa primeira parte do nosso seminário Nova Lusa, Mauro Betting já participou com a gente, o presidente Antônio Carlos Castanheira aqui também, presidente, obrigado por essa abertura, temos aí páginas em branco desse segundo centenário, vamos ver como é que a portuguesa vai preencher, estaremos aqui acompanhando, torcendo para dar certo, vamos ver se a coisa vai. é isso aí Luiz, bom trabalho, parabéns pelo trabalho, vai ser um belo evento hoje, as cabeças que estão aqui participando aqui são privilegiadíssimas, aliás, vou assistir, vou ficar ali na minha sala cheio de trabalho, mas vou assistir, e sucesso, tá? e obrigado também por você estar aqui com a gente e esse simpósio maravilhoso que nós estamos fazendo aí, tá bom? Obrigado, presidente. Abraço. Vamos continuar aqui, então você fique ligado, daqui a pouco a gente tem o primeiro painel que a gente vai debater aqui, modelos de clube empresa com convidados especiais, então continue ligado, obrigado por ter nos acompanhado até aqui, mas fica aí que a gente já volta daqui a pouquinho com o nosso segundo painel do seminário Nova Lusa organizado pela Associação Portuguesa de Desportos e pela Trevisan Escola de Negócios. Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo ao primeiro painel do seminário Nova Lusa, organizado pela Associação Portuguesa de Desportos e pela Trevisan Escola de Negócios. Você que não assistiu a abertura, eu sou o Luiz Nascimento, sou jornalista da rádio CBN, colunista do Globo Esporte.com e um dos criadores do Acervo da Bola e um mero detalhe, também sou torcedor da Portuguesa. Portuguesa que acabou de completar 100 anos e, obviamente, que não só olhando para o passado, mas também para o futuro, como é que vai ser esse segundo centenário da Portuguesa. Temos aí páginas em branco que começam a ser preenchidas a partir de agora. e o clube, junto com a Trevisan Escola de Negócios, promove esse seminário para incentivar uma reflexão que portuguesa nós queremos do futuro, mas também qual que está sendo aí, o que a gente pode dizer de futuro do futebol, do futebol brasileiro, do esporte, dos clubes como um todo. E a gente está aqui com um timaço de participantes, são profissionais atuantes na área, reconhecidos na área, profissionais que estão no mercado, para trazer uma reflexão para a gente, ajudar a gente a refletir sobre profissionalização e modernização. Eu quero começar aqui, então, dando meu bom dia para o Carlos Aragaque, sócio da BDO. Carlos, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do seminário. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Luiz. Quero dar os parabéns em nome do presidente Otônio Carlos Castanheira a toda a comunidade lusitana e que tenhamos um bom evento hoje pela luz. Com certeza. Também está aqui com a gente o Vladimir Camargos, ele que é advogado, especialista em direito desportivo. Doutor Vladimir, obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Luiz, cumprimento aos colegas aqui dessa bancada, assim como também agradeço a Trevisan e a Portuguesa por esse importante evento e pelo convite também. E temos também aqui com a gente o Pedro Daniel, que é diretor executivo da Ernest Young. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite, Luiz, Aragac, Vladimir, Trevisan, parabéns à Lusa, não só pelo centenário, mas pela iniciativa. A gente também já também dá as boas-vindas para todos que estão nos assistindo, estamos com uma audiência legal e crescendo por aqui. Você pode participar, pode mandar o seu comentário, a gente também traz aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua ideia, para a gente acrescentar a esse debate que a gente vai ter. Vamos começar com uma primeira explanação, uma primeira apresentação de cada um de vocês. Quero começar por você, Pedro, para a gente falar um pouquinho desse nosso painel. A gente vai falar um pouco do desafio das finanças e também modelos de clube empresa. O que você traz para a gente, para ajudar a gente a refletir sobre isso? Vamos lá, vamos lá. Na verdade, tem algumas reflexões, mas como eu disse antes, eu queria enfatizar enfatizar aqui o parabéns ao centenário da Lusa. Acho que é um clube carismático, com uma grande história e eu fico muito feliz em ver uma iniciativa como essa, uma nova Lusa, assim, para uma nova era. Porque, afinal de contas, nós estamos num mundo completamente diferente daquele que, do qual a portuguesa teve as suas maiores conquistas. A gente tinha, principalmente no século passado, clubes sociais, os clubes muito ligados à questão social, clubes recreativos. No começo do século, muitos clubes já perceberam que eles eram empresas de entretenimento. E, principalmente, nessa última década, a gente conseguiu identificar que os clubes são grandes geradores de conteúdo. E, como geradores de conteúdo, você não tem mais essa fronteira, essa barreira. O clube não está mais apenas ligado ao seu bairro, à sua cidade, ou mesmo até ao seu país. E a gente consegue ver, claramente, alguns exemplos, de alguns que agiram mais rápido e outros que não entenderam muito essa virada de chave. Então, fica muito mais claro quando a gente consegue, quando a gente tem criança em casa, ou quando tem sobrinhos, filhos, netos, a gente consegue identificar isso muito mais rápido, que eles estão muito mais ligados aos melhores conteúdos, principalmente, o futebol europeu, aos grandes clubes, um produto com maior excelência. E, mesmo aqueles que não têm o melhor produto, ou seja, aqueles que não têm necessariamente a mesma história, a mesma tradição, conquista, eles estão produzindo conteúdo e trazendo conteúdos excelentes para essa nova geração. Então, talvez, para usar um exemplo prático, o caso do Sanderland é um grande exemplo. Então, com todo respeito aos torcedores do Sanderland, mas que história que ele tem, se comparado, por exemplo, com a própria Lusa, a história que a Lusa tem, a tradição que ela tem, a questão de estar ligada aos portugueses, a questão brasileira com os portugueses, tem todo um contexto maravilhoso, e a gente está consumindo o conteúdo do Sanderland. Espero que não tenha muitos torcedores do Sanderland aqui na live, mas, de fato, eles identificaram que o clube é um grande gerador de conteúdo. E aí, quando a gente muda, vira a página, a gente percebe que tudo isso está muito relacionado às finanças. As finanças têm uma correlação direta à performance, ao conteúdo e a tudo. Então, se a gente for fazer aqui uma aposta de quem vai ser o campeão alemão nos próximos anos, a gente sabe que vai ser o Bayern, como foi nos últimos oito, nove anos. A Juventus na Itália, também acho que oito, oito anos seguidos. Na Espanha, a gente sabe que vai ser Barcelona ou Real Madrid, que nos últimos 20 anos, só em dois anos não ganharam. Ou seja, a questão financeira tem a correlação direta. E como é que a gente faz com que a Lusa possa voltar aos seus tempos áureos? Primeiro, acho que o presidente foi muito feliz na abertura, uma reestruturação, como é que faz para a questão financeira dar todo esse suporte? Porque a performance é consequência disso. E aí, entrando até no mérito de clube empresa, alguns clubes fizeram isso de uma maneira também mais rápida. Acho que, talvez, os exemplos mais claros são de alguns clubes europeus, que, a partir do momento que tiveram um aporte, aumentaram sua performance mais rápido, por exemplo, o Chelsea, no começo do século, mais recentemente, o Manchester City, que é o grande modelo hoje. Então, quando a gente começa a perceber, não é só a tradição e a história que mantém o clube. A gente vê que a parte financeira tem essa correlação direta. E acho que um fator primordial para isso não é nem só a inscrição jurídica, no sentido de é uma empresa, é uma associação. Acho que o fator principal ali, que é um pilar fundamental, é a questão de gestão. acho que Barcelona e Real Madrid são os exemplos práticos de que uma governança bem estabelecida pode trilhar o bom caminho do clube. Então, aqui no Brasil a gente tem os seus clubes e sua grande maioria no modelo associativo, como a própria portuguesa, mas quando você não tem uma governança tão bem estabelecida, ele vira uma nova empresa a cada dois, três, quatro anos, dependendo do período de mandato que o estatuto rege, você tem uma nova empresa, muito parecido com o que a gente tem nas prefeituras, governo de estado, governo federal. Então, como é que a gente faz para blindar isso? Por isso eu citei Barcelona e Real Madrid, que eles, de alguma maneira, conseguem blindar a governança nessa linha. Mas, eu acredito que o clube empresa, ele vem para quebrar um pouco os paradigmas aqui no Brasil. Não que não existam clubes e empresas, mas é que a questão tributária tem que ser equalizada, minimamente equalizada, para que tenha um equilíbrio competitivo de clubes na mesma competição, na questão não só tributária, mas em outras frentes. Então, eu acredito que a gente está num novo momento no futebol brasileiro e eu espero, de coração, eu sou de São Paulo, acompanhei muito a portuguesa, espero que a portuguesa possa, até nessa discussão que a gente está trazendo aqui de Nova Lusa, poder voltar aos tempos áureos dela. E a gente sabe mais ou menos o caminho. A discussão é como fazer e qual a velocidade que a gente consegue internamente. Então, era esse recado que eu queria deixar aqui para o nosso começo de discussão. Você citou aí algumas passagens da nossa abertura, em que a gente falou com o presidente da portuguesa, Antônio Carlos Castanheira, a gente também ouviu o Mauro Betting, nosso colega jornalista, e a gente estava falando muito até do nome desse seminário, do Nova Lusa, um pouco do que você disse, manter essa identidade, resgatar um pouco dessa origem, dessa tradição, dessa história, como você comparou aí com o Sanderland, mas pensar no futuro. Pensar no futuro e que seja um futuro também consolidado, que você não vá mudando de acordo com mudanças de estatuto, novas gestões, e aí vem e muda tudo, coisas que a gente está acostumado a ver no nosso futebol, não é, Pedro? É, Luiz, na verdade é como institucionalizar os processos, não deixar ele de caráter pessoal. Ele é institucionalizado, como acontece nas empresas, basicamente. Então, aqui no Brasil é muito mais difícil no modelo associativo. A gente tem alguns exemplos já, mas eu gosto de citar Barcelona e Real Madrid, que acho que é o exemplo mais claro para o âmbito mundial, mas é como institucionalizar isso, que não fique no âmbito pessoal. Você tem que ter uma continuidade, com certeza. Agora, vou passar a bola para o doutor Vladimir Camargos, porque a gente, falando aqui de clube empresa, o próprio presidente falou também do objetivo da portuguesa em agora se profissionalizar, virar um clube empresa, a gente também tem toda essa área jurídica e de estruturação do clube para entrar nessa nova realidade. Doutor Vladimir, por favor, queria que o senhor nos ajudasse a refletir um pouco sobre isso também. Vamos tentar, sim. Luiz, obrigado. Parabéns, portuguesa, pelos 100 anos. Aqui, em nome do presidente Castanheira, parabenizo toda a torcida da portuguesa. Eu já morei em São Paulo e sei como é importante a presença da portuguesa na cidade e no cenário brasileiro também. Bom, eu estou aqui ladeado de pessoas que trabalham nas Big Four, são empresas que se relacionam não só com a auditoria, mas com a inovação na gestão. Então, eu vou buscar nas falas deles alguns elementos para trazer para o jurídico. E o Pedro Daniel da UI bem lembrou o critério de equilíbrio das competições, Luiz. Já pensou você como jornalista se sempre narrasse o mesmo campeão ou que sempre fizesse uma reportagem sobre aquilo que é óbvio, o mesmo campeão. Isso no esporte de competição não é nem um pouco atrativo. O fã do esporte, o torcedor, ele sempre quer a incerteza do resultado. É aí que o direito então é chamado para o esporte. O direito tem que ser coadjuvante. E essa ajuda que a área jurídica dá para o setor esportivo de alto rendimento é justamente por meio de normas, por meio dessa atuação normativa, garantir o equilíbrio entre os competidores. Nós chamamos isso até mesmo de paridade de armas, que é um termo que nós trouxemos aqui para o direito esportivo também. Então essa é a função principal do direito esportivo na sua relação com o mundo esportivo. Então, Luiz, falando em gestão, a gestão importa muito, como os colegas vão abordar, já estão abordando, para este equilíbrio, para essa igualdade entre os competidores. Como eu falava anteriormente, não é do interesse de nenhuma pessoa que está acompanhando as competições que de antemão já se saiba o resultado de uma partida ou quem será o vencedor da competição. Então essa aleatoriedade é muito chamativa, é muito importante para o esporte, tem a ver também com a integridade para o esporte. O combate à dopagem, o doping entre os atletas, o combate também às apostas ilegais, está neste mundo. E uma coisa que se parece com o doping, algo que influencia no desequilíbrio entre os competidores, é a desigualdade financeira. É essa falta de equidade entre os diferentes clubes, agora já vindo aqui para o futebol, essa diferença grande que tem sido mantida entre os clubes que acaba afastando boa parte dos torcedores disso que é um patrimônio brasileiro e mesmo um patrimônio mundial que é o gosto pelo futebol. Um clube como a portuguesa não pode só viver das suas glórias, da sua história, como o presidente Castanheira bem lembrou, se resgata o passado, como tem sido feito agora, para que ela possa voltar a ter glórias, para que ela possa voltar a ter bons resultados esportivos. e reorganizar a portuguesa, reorganizar a ampla maioria dos clubes brasileiros que neste momento passam por dificuldades organizativas de administração financeira também, é primordial. O modelo de clube empresa não é o único, mas tem sido ressaltado no Brasil por uma situação. Quase todos os clubes brasileiros são associações sem fins lucrativos. só para que as pessoas que estão assistindo e que não são da área jurídica possam entender, é como se fossem organizações não governamentais, ONGs ou NGs. Elas têm um conteúdo que é político-associativo. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, quase todos os clubes foram fundados por imigrantes, que é o caso, por exemplo, da nossa homenageada e foco da nossa atenção agora. Então, o clube empresa, ele propiciaria o modelo de clube empresa manter o modelo associativo, isso é importante, os associadores dificilmente topariam extinguir uma associação, mas ao mesmo tempo, paralelamente, juridicamente, montar uma empresa em que a associação pode ser acionista ou cotista, não precisa ser uma SA, mas a gente indica que o modelo de sociedade anônima seja melhor adaptável para o futebol. Então, a associação poderia tanto ser sócia, acionista desta empresa, deste clube empresa, como também poderia simplesmente repassar os seus ativos de futebol, os seus ativos de competição para que essa empresa possa, por um determinado tempo, assim, se mover. E mais, a entidade, ela não pode ser obrigada a ir para o modelo de empresa. Nós conhecemos bons modelos associativos, então, boas associações em termos de gestão. Não é uma panaceia o clube empresa, mas se o clube empresa é escolhido pelos associados de um clube como um modelo bom, criar uma sociedade anônima, sim, haverá apoio para isso. Um problema, hoje nós temos já um conjunto de leis no Brasil que propiciam essa migração, sim, já é possível, nós já temos clube empresa, inclusive, no Brasil, sejam criados como clube empresa ou que migraram para o modelo de associação para clube empresa, mas há no Congresso Nacional discussões em torno de como melhorar essa legislação. Dois pontos são importantes, um, tributário, haveria mais uma vez um desequilíbrio entre as entidades que optarem de ir para o clube empresa e as que se mantiverem somente como associações, quanto a cobrança de impostos, a cobrança de tributos, lembrando que os clube empresa não seriam, em regra, isentos de impostos, isso geraria já um desincentivo, uma falta de incentivo para ir para o clube empresa. E o outro é, dificilmente um clube empresa vai ter sucesso em angariar investimentos, em atrair investidores se ele não se sanear antes. Então, a recuperação judicial, a possibilidade de uma associação antes de se tornar um clube empresa, poder juridicamente aderir a algo parecido com uma recuperação judicial, que no meu entendimento, como pessoa que estuda a área, professor da área, já é possível, sim, mas uma adaptação na legislação seria também bem-vinda para propiciar uma recuperação judicial antes da migração para o clube empresa. Acho que já são bastante elementos aqui, Luiz, para que a gente possa continuar no debate e que eu me mantenha mais rígido com o tempo que me foi passado. Obrigado. Tranquilo, e são muitas reflexões importantes que o senhor trouxe. Primeiro isso, não basta só se tornar um clube empresa. As pessoas acham que automaticamente os problemas estão resolvidos e a profissionalização está implantada. a gestão desse clube empresa é muito importante para que se mantenha essa sustentabilidade do próprio clube. E também isso que o senhor levantou, nós estamos num momento em que se está discutindo no país modelos de clube empresa e como é que os clubes vão entrar nessa. Obviamente que a portuguesa hoje, nesse momento, não está figurando nas divisões principais do futebol, mas talvez seja uma oportunidade para ela de sair na frente nesse momento e se adaptar, enfim, entrar nessa nova realidade agora em que os clubes ainda estão pensando e entendendo que modelo que seria o melhor para cada um. Sim, eu diria inclusive que os clubes que não estão nas divisões principais talvez tenham até melhor adaptabilidade, poderiam se adaptar melhor a essa realidade jurídica do clube empresa, porque eles teriam, no meu entendimento, aquela vantagem que os clubes que estão competindo nas divisões principais não têm, que é maleabilidade, possibilidade de adaptação até mesmo com uma menor pressão de mercado e até mesmo a atratividade, isso meus colegas das empresas de auditoria podem falar melhor, mas melhorar a atratividade para investidores, porque o saneamento das finanças do clube poderia ser mais rápido também, até mesmo em razão do seu porte. Com certeza. Bom, vamos trazer aqui também para esse bate-bola o Carlos Aragaki, que é sócio da BDO. A gente já ouviu aqui, né, Carlos, alguns insights aí sobre governança, né, sobre até transparência, credibilidade, né, como a gente ouviu agora do doutor Vladimir, queria também ouvir a sua contribuição para esse nosso debate. Bom, obrigado, Luiz, de novo, parabéns a todos, Trevisão, Lusa, para esse evento, agradeço por estar aqui, muito feliz de estar com todos vocês, falando de Lusa. Então, antes de falar disso, rapidamente vou ter que contar uma história, né, já que estamos falando de Lusa. Como todos nós gostamos de futebol, eu sempre joguei futebol, continuo ainda com as minhas peladinhas e eu lembro que na época de colégio, nós jogávamos bola no intervalo e aí jogava um garotinho com a gente que era filho de uma funcionária, jogava muito bem, mas era muito pequeno, então você dava um chega para lá e caía, mas ele jogava muito bem. Anos depois, retornando à festa de colégio de ex-alunos, eu encontrei a dona Vera, ei, dona Vera, tudo bem, tudo? Sabe que meu filho subiu para o profissional? Ah, é, ele está jogando futebol? Está no profissional da onde? Da portuguesa, lá menos que Denner. Então eu posso dizer que eu tive a honra de jogar com o menino Denner, ele era muito pequeno, e também lembrando de Lusa, a última vez que eu estive no Carindé foi naquele fatídico 2x1 do Vila Nova, quando a portuguesa podia subir para a série B novamente, mais de 17 mil torcedores da Lusa no Carindé, 17 mil não era pouco e eu estava presente também lá, então são passagens que me unem à fase de Lusa. Então, o Pedro e o Daniel, o Vladimir já colocaram bem as questões macro de clube empresa, governança, entidades sem fins lucrativos, eu vou descer um pouco para falar um pouco mais diretamente da portuguesa, que eu vejo em termos de panorama e desafios que a portuguesa tem, passa muito por gestão, e a gestão, como já colocado, não só aqui neste fórum, como em vários, a gestão depende muito de ser profissional, não necessariamente de ser empresa. E para que se tenha uma gestão profissional, a portuguesa certamente neste começo de busca, e o presidente Castanheira vem almejando isso com este novo trabalho, é equacionar as suas dificuldades, a principal dela é a dívida. Hoje, a dívida da portuguesa em torno de aproximadamente 400 milhões de reais, eu colocaria a Lusa na Série A. Sim, a Lusa está na Série A entre os 10 clubes da Série A mais endividados, com 400 milhões, então não é pouco. Todavia, infelizmente, essas receitas não são desses mesmos 400 milhões, e aí talvez seja o grande desafio, equalizar este passivo e ao mesmo tempo gerar receita como foi colocado. Bom, diante disso, nas minhas considerações iniciais, eu acho que é importante que a portuguesa realmente continue buscando equacionar as suas dívidas trabalhistas, as suas dívidas fiscais, as suas dívidas cíveis, e aí que ela tenha sucesso nessa negociação com o TRT, isso me lembra um pouco o que aconteceu no Rio de Janeiro, lá teve o ato trabalhista, os quatro grandes, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, entraram no ato trabalhista, que era uma maneira de equacionar a dívida trabalhista que tem com atletas e comissão técnica e demais funcionários, mas que depois alguns dos clubes deixaram de pagar o ato e aí a situação ficou um pouco pior, então ao mesmo tempo entrar no TRT com uma negociação é muito importante que a portuguesa realmente consiga honrá-la para não correr o risco de perder e você voltar com uma dívida maior do que era. E mais do que nunca é que nessa questão de gestão eu procuro eliminar os meus problemas de passado, o que é problema de passado? Muitas ações que combinaram com esse passivo da portuguesa correram a revelia do próprio jurídico, isso é pior do que você perder uma ação, é você deixar a ação correr sem que você possa se defender. Outra coisa que chama atenção na portuguesa em termos de contingência é a portuguesa tem contingência até com advogados, às vezes eu me pergunto pelos montantes se esses advogados entraram em campo e fizeram gol pela portuguesa e foram demitidos, porque os valores são valores de jogador de futebol, então assim, muita dificuldade com relação a passado, esse passado que vem de várias gestões e acaba o Bakuminano no enforcamento sempre da gestão atual porque ele não consegue sobreviver esse passado e portanto essa ação de um novo investidor que venha equalizar essas dívidas da portuguesa será fundamental para ela. Outro ponto importante eu acho que é nesse começo de gestão manter um equilíbrio no fluxo de caixa e um orçamento muito bem detalhado, onde se busque todos os centros de custos de cada área de despesa da portuguesa para que se faça um orçamento que eu consiga adequá-lo às minhas receitas e aí eu consigo manter a portuguesa em certo equilíbrio neste começo acho que isso é fundamental. Também e finalizando essa busca de investidores é importante busca de parceiros e mais do que nunca a gente sabe que a torcida portuguesa é muito apaixonada então acho que é o momento de novamente despertar o sócio torcedor da portuguesa que eu acho que realmente será uma grande fonte de receita se este sócio torcedor acreditar na gestão acreditar na governança acreditar na transparência e mais do que acreditar a portuguesa mostrar isso. Finalmente eu vou encerrar essa consideração inicial dizendo que importante também é a alteração de estatuto um estatuto atualizado com responsabilidades a todos você coíbe novas gestões de que façam a gestão do jeito que queiram elas ficam travadas daquele estatuto então toda a comunidade ilusa que vota que participa de assembleias trabalharem com o jurídico no estatuto que traga algumas travas assim como por exemplo o Flamengo travou algumas ações de presidentes no seu estatuto eu quero finalizar com uma passagem de clubes co-irmãos até porque é aniversário da portuguesa de 100 anos o Palmeiras foi o Corinthians agora dia 1º de setembro eu já visitei vários museus de futebol e um deles eu tive que foi do Corinthians uma certa vez e ao final tinha uma frase do presidente Alberto do Alib que inclusive saiu caçado por fraude mas tinha uma frase interessante de uma exibição no museu dizia o seguinte frase do Alib nós passamos mas o clube fica então essa é a mensagem todos os dirigentes e nós passaremos mas precisamos preservar a associação portuguesa de esportes é isso olha Carlos você contou aí alguns elementos seus de proximidade com a portuguesa mas você fez um raio-x tão perfeito dos últimos anos da portuguesa e da realidade atual da portuguesa que parece que você sempre esteve aqui na arquibancada do Canindé porque é exatamente isso o que muito se fala aqui no Canindé por exemplo muito você ouve nas gestões todas acho que dos anos 2000 dos anos 2000 de 2000 pra cá justamente quando veio a lei Pelé isso prejudicou muito a portuguesa mas o que de outro lado falam o que a portuguesa fez pra se adaptar pra se profissionalizar pra se estruturar e pelo que você fala dá pra gente perceber que na realidade atual da portuguesa o primeiro passo é a organização mais do que qualquer ação é uma organização até pra como você falou atrair investidor o cara só vai confiar se realmente ele perceber que ali existe organização profissionalismo que o dinheiro vai ser bem usado e que o dinheiro simplesmente não vai ser penhorado como tem acontecido atualmente então acho que essa organização é fundamental nesse momento o primeiro passo é a organização exatamente essa é a palavra essa é a palavra da ordem de momento exatamente bom a gente já já tá recebendo aqui algumas mensagens de pessoas que estão nos assistindo a primeira mensagem que eu queria destacar aqui é do Francisco Mello Francisco Mello ele faz referência a fala do Pedro Daniel ele fala se a performance dos campos é consequência de uma boa administração o que falta pra que os clubes se empenhem para executá-la eu acho que essa daí é a pergunta do milhão né Pedro é claro que uma coisa não é automático porque você vai ter uma ótima administração que você vai ter resultado em campo o doutor Vladimir falou muito bem existe a imprevisibilidade do futebol mas acho que o que ele quer dizer com isso é poxa o que o futebol brasileiro como um todo tá patinando tanto tempo e não consegue ter uma estrutura administrativa com um trabalho profissional com uma manutenção que eu acho que é o principal você falou um pouco disso eu acho que nesse caso a palavra é a falta de incentivo pra isso quando eu falo faltas de incentivo é a gente ainda não tem um marco regulatório tão forte então o doutor Vladimir foi muito feliz ao falar ao citar alguns casos até de doping financeiro né mas acho que talvez traduzindo numa maneira mais pontual é não tem nenhum incentivo pra uma visão de médio e longo prazo lembra que a gente estava falando que modelo associativo a gente tem o presidente com dois três ou quatro anos de mandato dependendo do seu estatuto né porque que ele vai implementar né um projeto de médio e longo prazo sendo que não será ele quem vai se beneficiar disso né então o incentivo acaba sendo inverso a visão acaba sendo muito mais de curto prazo então por mais que a gente saiba que a consequência né a performance de campo é uma consequência do sucesso fora algumas vezes não dá tempo num período só de gestão então acaba se criando um incentivo pra que a visão de curto prazo seja implementada isso é extremamente comum aqui no futebol brasileiro é a portuguesa não foge muito disso aqui também há um debate muito grande sobre a reforma do estatuto da portuguesa né que é um estatuto que tem aí enfim talvez venha lá da década de 70 com modificações que foram feitas lá atrás e até hoje se mantém essa mesma estrutura se você for pensar num clube empresa você não pode continuar dessa forma né você tem que pensar em um novo estatuto né e muito dessa separação que o presidente Castanho tava falando aqui também de uma separação do clube social do futebol né porque enfim isso também claro a gente tá discutindo vários modelos né mas pode ser uma coisa fundamental né pra esse modelo associativo como você falou exato exato a gente vê como consequência clara disso é que nenhuma multinacional por exemplo nenhuma empresa que tem um compliance muito forte né ela tá atrelada ou ligada a algum clube muito difícil aqui no Brasil né elas se afastam né vou dar o exemplo como UI né que é uma empresa multinacional a gente não a gente não entra exatamente porque não tem aderência em relação ao clube no médio e longo prazo você não consegue fazer esse tipo de trabalho de curto prazo então no final dos contos você acaba criando incentivo pra quem quer quem quer ser mais pontual mais curto prazo mais visibilidade né só pra usar um exemplo muito claro disso então óbvio tem outros tem outros fatores mas acho que esse é um dos é um dos grandes que incentivam a visão de curto prazo É você vai sentar com o presidente de clube tentar projetar o clube daqui 10 anos ele não vai saber te falar porque ele não vai estar lá né esquece esquece ele tem 3, 4 anos né exato agora doutor Vladimir a gente tem uma pergunta aqui também do Evaldo Marques tem algumas perguntas parecidas mas vou puxar dele aqui ele pergunta se a portuguesa por exemplo poderia entrar com um pedido de recuperação judicial como as empresas fazem pra tentar evitar falência o senhor ali deu uma breve explicação de que um modelo de clube empresa poderia abrir uma possibilidade semelhante é isso é vamos conversar um pouquinho sobre isso eu vou tentar sair do juridiquês mas vou ter que usar ao mesmo tempo alguns termos que são lá da lei uma associação sem fins lucrativos como é a portuguesa ela não pode ir à falência essa é uma diferença básica entre o modelo associativo e o modelo empresarial quanto a recuperação judicial porque a recuperação judicial ela é uma medida pré-falência para que se evite a falência para que os credores possam mediante um plano de recuperação por isso o nome é recuperação judicial mediante um plano de recuperação possam negociar seus créditos a dívida da empresa que está ali pré-falimentar e com isso evitar a falência daquela empresa porque não interessaria também ao credor que aquela empresa viesse a quebrar viesse a falir mas repetindo então se a associação não é uma empresa ela não pode ir para um regime falimentar então em tese não haveria recuperação judicial por que eu falo em tese prestem atenção a legislação brasileira as leis brasileiras permitem que uma associação sem fins lucrativos possa ser passível de uma insolvência civil é muito parecido com o regime de falência muito parecido e na legislação há uma possibilidade que durante a discussão da insolvência insolvência para com isso declarar que aquela associação não pode mais pagar os seus débitos então que ela vai ter que reunir com os credores aquela associação vai ter que reunir com os credores e como se fosse uma falência tentar estabelecer um plano que evite o seu fechamento então ainda que não seja falência é muito parecido o regime de insolvência civil e nada impede nós temos trabalhado quanto a isso no nosso escritório Luiz nada impede que durante a insolvência civil haja a aplicação de institutos da recuperação judicial para a associação isso que as pessoas não estão enxergando mas olha só se há possibilidade de aprimorar a legislação brasileira você falou da lei Pelé se há possibilidade nesses projetos de lei de aprimorar a legislação brasileira melhor porque haveria um pouco mais de segurança jurídica então repito hoje é possível fazer algo parecido com recuperação judicial de associações do futebol porém nós podemos melhorar isso na legislação inclusive para dar esses incentivos que o Pedro estava aqui cobrando por que um clube vai migrar para o modelo empresarial se ele vai perder as isenções tributárias eu fui relator da comissão de juristas do senado federal que elaborou um anteprojeto de nova lei geral do esporte que substituiria a lei Pelé Luiz que terminaria com aqui de 22 anos já lei Pelé que já tem 22 anos e colocaria um modelo bem mais moderno lá nós prevemos a extensão das isenções tributárias também para os clubes empresa para dar esse incentivo que o Pedro Daniel estava cobrando para que os clubes possam migrar com incentivo para o clube empresa mas imagino que com isso aqui sem muito juridiquês eu espero tenha explicado sim é possível hoje que uma associação sem fins lucrativos adote um modelo parecido com recuperação judicial E por que o senhor acha que muitos clubes que já estão numa situação assim não seguem esse caminho doutor Vladimir por que a gente não vê isso acontecendo Isso depende de um desprendimento muito grande da gestão do clube porque pense bem ele vai ter que gerir o clube conjuntamente com o poder judiciário o poder judiciário ele vai indicar um administrador da insolvência não é que o clube perca a gestão do futebol por exemplo mas a negociação com os credores vai ser com a pessoa indicada pelo juiz da insolvência como se fosse o juiz da falência só repetindo há também uma incompreensão o clube não vai fechar se ele entrar em insolvência civil as pessoas não entendem isso É importante Então é um instrumento que auxiliaria muito o clube mas as pessoas têm medo porque o nome insolvência o nome insolvência é muito forte são as coisas do direito que a gente deveria ter mais cuidado em utilizar inclusive mas eu sou obrigado a falar o nome é insolvência mas isso não significa fechamento do clube É, e se você apresenta isso para sócio para conselheiro nessa estrutura até que o Pedro destacou obviamente que é uma é um susto e você encontra ali uma resistência muito grande em seguir esse caminho acho que foi muito disso que o senhor falou de qual atratividade o clube tem para seguir um caminho desse tem mais uma pergunta aqui que eu vou direcionar para o Carlos é o Anderson Wilson Simone ele gostaria de saber a opinião do Carlos ou do Pedro sobre a importância do compliance e da governança corporativa para portuguesa acho que vai um pouco no caminho do que você estava falando né Carlos acho que você está sem som Carlos não estou conseguindo te ouvir isso ok eu vou falar de governança e deixar para o Pedro falar de compliance né a gente divide um pouco olha eu acho que falando um pouco da nossa área de finanças eu acho muito importante que a portuguesa consiga seguir alguns pilares de governança um deles é a transparência transparência para quem? para os sócios conselheiros esses potenciais investidores e principalmente para a sua torcida então um caminho de transparência seria primeiro que a portuguesa no mínimo no seu site já abra uma aba de transparência e coloque seus balanços financeiros coloque seu orçamento e seu estatuto que é de cara o torcedor eu te abraço a portuguesa já abre para mim eu torcedor eu investidor eu sócio já enxergo claramente então não fica numa comunidade muito pequena então esse esse é um caminho de um dos pilares de governança que é a transparência que seria fundamental já de largada para contribuir com o clube um outro pilar de governança é a prestação de contas por exemplo o último balanço lá atrás que a portuguesa divulgou foi de 2015 e esse balanço além de ser incompleto porque não tinha nenhuma nota que explicasse as contas do balanço não tinha relatório de auditoria que já é obrigada desde 98 pela lei Pelé como citou a lei Pelé do Dr. Claudio Mir depois de 2015 somente em 2018 saiu um balanço mais sumário ainda nesse sumário inclusive você pega o balanço da portuguesa ele fala em prejuízo mas entidades sem fins lucrativos me corrija aí doutor não é prejuízo é déficit então ou seja nem a curiosidade de tratar a portuguesa como uma associação que é foi tratada outros pontos importantes tem uma norma contábil muito relevante que a ITG 2003 de que trata de entidades esportivas é uma norma que nós fizemos junto com o Conselho Federal de Contabilidade para o que? trazer os balanços a uma maneira mais uniforme e para que os analistas consigam analisar todos os balanços em conjunto então por exemplo os principais movimentos de balanço no futebol se referem a jogadores que são os atletas profissionais ou seja os direitos federativos e o custo de formação da base o balanço da portuguesa não tem esse ativo não é que não exista e como tem gente boa na base da portuguesa e onde é que está nos números então são temas de transparência e prestação de contas que eu acho que o presidente introduzindo já é um caminho muito forte para trazer esse prato de governança para a luz a gente está falando aqui o doutor Vladimir falou de juridiquês a gente também pode falar de economês para muitos torcedores a gente pode imaginar mas o torcedor de futebol ouvindo isso não o torcedor da portuguesa ele anda muito acostumado a debater balanço financeiro acompanhar coisas da justiça porque esses últimos anos foram realmente muito complicados em cinco anos a portuguesa teve seis presidentes e só por aí você já percebe essa dificuldade e por que a portuguesa não apresentou balanço financeiro nesses últimos anos e isso é muito importante a gente está vivendo um momento em que se fala poxa nós vamos aprovar um balanço com ressalvas que também é uma coisa muito comum e que ressalvas são essas que balanço é esse que vai ser apresentado só para cumprir a lei ou para realmente ser transparente o investidor que vai olhar ele sabe que balanço é esse não é Carlos? e aí eu acho que tem até um passo atrás antes mesmo de saber se eu vou aprovar que balanço é esse eu tenho um passo da própria aprovação das contas já se trava a aprovação da conta internamente que dirá divulgação externa então eu tenho uma equação interna que eu espero que seja resolvida nessa nova gestão tenho certeza que o Pedro quer contribuir nesse tema aí porque tem tudo a ver né Pedro? eu vi que você comprou muita coisa depois da aula do Aragá que fica sempre difícil contribuir mas é exatamente o que ele falou e na verdade no caso da Lusa especificamente o balanço a prestação de contas ele vira um mero instrumento político ou seja ele não é nada ele não é de gestão ele não é operacional ele não é gerencial ele é um instrumento político isso é muito ruim não só para a credibilidade mas para todo aquele caminho que a gente estava discutindo no começo aqui dessa conversa e aí Pedro eu quero aproveitar trazer aqui uma pergunta do doutor Felipe Estela Santos ele fala gostaria que o Pedro comentasse sobre a importância de uma auditoria na portuguesa para que o clube possa se abrir ao mercado e a investidores ele cita o caso aqui do Flamengo na verdade o grande mestre da auditoria está aqui na mesa é o Carlos Daragaki mas no caso específico do Flamengo o que eu posso comentar é o seguinte foi feito um trabalho de quase seis anos para que chegasse a um ponto do qual a UI se sentisse segura ao deitar as contas do Flamengo então teve tudo que vocês podem imaginar desde política de cargos e salários a mudança de estatuto a modernização do estatuto teve a implementação do sistema teve a do SAP a política de remuneração variável que é muito sensível no clube de futebol então na verdade foi um trabalho muito forte de muitos anos então vocês podem ver que na verdade a UI não audita nenhum outro clube e na verdade não participa de nenhuma nenhum bid nenhuma concorrência para auditar outros clubes porque por essência ela não sente confortável para isso mas no caso do Flamengo foi muito específico como eu falei foram seis anos de trabalho foram na verdade já está no terceiro mandato desde que a UI começou a trabalhar lá com o Flamengo então foi dois mandatos do Bandeira e agora o do Landim então isso de alguma maneira criou uma segurança até pela UI conhecer bem como são os processos internos mas de novo em relação a auditoria de clubes o grande mestre do Brasil está aqui na mesa acho que o Aragá que tem mais a contribuir bom só para fechar se me permite Luiz já que você citou a auditoria eu quero colocar para o torcedor importante desde a Lei Pelé de 98 já é obrigatória a auditoria dos clubes de futebol então às vezes me surpreende quando você está em 2020 nós deveríamos ter auditoria não sempre sempre foi obrigado é que não tinha eu acho que o Pedro colocou bem o caminho é longo eu tive a felicidade de estar no Flamengo em 2012 na auditoria foi um projeto junto com a própria UI na primeira gestão do Bandeira então eu participei da auditoria e o pessoal da UI da dirigência lá em 2012 um processo realmente bastante longo para chegar onde está agora precisa ser iniciado é a auditoria é algo que se fala muito aqui no Canindé se fala muito na portuguesa nesses últimos anos a última auditoria ou algo mais parecido com uma auditoria conseguiu chegar a contas de 2016 já se descobriu algumas coisas que muita gente não fazia a menor ideia a portuguesa não sabia nem o tamanho da dívida que ela tinha mas eu vi que o doutor Vladimir aqui também já se posicionou para entrar em campo quando a gente estava falando aqui de Lei Pelé dessa questão da auditoria queria também uma contribuição sua doutor Vladimir eu sempre lembro também do caso do Flamengo é bom saber que tanto o Pedro Daniel que não era surpresa em razão da UI mas também que o Aragac participaram desse processo do Flamengo eu também tive a felicidade justamente de trabalhar com este novo estatuto eu fui o parecerista quem apresentou o modelo de novo estatuto eu assino da minha autoria a minuta que foi aprovada do novo estatuto do Flamengo e no nosso escritório o diretor jurídico da época que vocês trabalhavam que é o Bernardo Ascioli é o nosso sócio no Rio de Janeiro que era diretor jurídico do Flamengo até dois anos atrás e o exemplo do Flamengo é muito importante para as outras associações sem dúvida primeiro que o Flamengo se mantém enquanto associação segundo ele primeiro ajustou as questões jurídicas antes que pudesse implementar um modelo de sucesso também debelando as dívidas não que ele não tenha feito as duas coisas ao mesmo tempo porque fez mas como bem bem lembrado pelo Pedro Daniel seja para as empresas de auditoria seja também para o mercado como um todo inclusive para patrocinadores master patrocinadores que requerem um nível de compliance um nível de governança de altíssimo status isso também passou pelo jurídico do Flamengo então adaptar o estatuto Luiz passa a ser uma questão de ordem e Aragá que não é só a auditoria que é prevista na lei Pelé como obrigatória todas essas mudanças do estatuto essa adaptação dos estatutos da associação para a nova realidade estão desde a lei Pelé original a de 98 como nas emendas que vieram depois por meio de outras leis o famoso artigo 18A da lei Pelé as introduções que a lei do Profute ali fizeram muda o modelo de governança e há tantos incentivos para isso por exemplo se você tem algum interesse que a portuguesa seja protagonista e eu sei que tem seja protagonista seja em esportes olímpicos lá do censo seja na formação de base do futebol no futebol feminino a lei de incentivo ao esporte é fundamental e não se acessa a lei de incentivo ao esporte federal se todo esse modelo de governança não estiver descrito nos estatutos quando chegar ao governo federal para análise o primeiro documento que eles vão levar para ser analisado é justamente o estatuto o estatuto está em conformidade então há também todo um compliance jurídico colegas todo um trabalho jurídico de conformidade de compliance que precisa ser feito Perfeito eu acho muito importante isso que vocês destacaram de você manter um modelo associativo dentro de um clube empresa porque muito da resistência que você tem na política interna dos clubes na portuguesa não é diferente é justamente isso acham que simplesmente vai virar uma empresa eu não vou ter nenhuma relação eu sou sócio eu sou conselheiro eu que atuo dentro da política do clube todo mundo está fora isso aqui vai virar uma empresa que vai ter um dono e aí o que é que vai o que é que vai acontecer e aproveitando doutor Vladimir que o senhor está com a palavra o Guilherme Moraes pergunta aqui não é um risco optar por tornar-se um clube empresa agora considerando as indefinições quanto aos projetos de lei que estão no congresso ele fala aqui de igualdade tributária e tudo mais eu acho que não é necessário esperar a aprovação de leis no congresso porque isso é imponderável ainda que a gente torça que a gente tenha expectativa de que isso ande que isso se resolva eu queria primeiro deixar aqui minha posição crítica com relação ao projeto 5082 ele por mais que tenha melhorado ele é muito muito como eu diria assim aquém das possibilidades de uma boa lei ele chega a ser mal escrito com todo o respeito aos parlamentares e aos técnicos ali envolvidos sabe então não eu acho que não deve esperar até porque se a lei for aprovada juridicamente falando seria impossível não estender aqueles benefícios da lei para quem migrou antes para o modelo de clube empresa seria um verdadeiro absurdo seria inconstitucional então se houver alguma vantagem estou dando aqui o caminho do milhão hein Pedro Daniel se houver você está rindo eu estou vendo mas se houver eu estou anotando eu estou anotando aqui mas tudo bem não tem problema se o congresso aprovar alguma vantagem para os clubes e empresas que forem formados após a vigência desta nova lei os clubes que já haveriam migrado antes tem que ter os mesmos benefícios seria um grande absurdo jurídico seria inconstitucional se eles também não fossem beneficiados por essas isenções tributárias para ser um pouco mais exato mas tem ainda em aberto a questão da recuperação judicial eu acho que a preocupação do Guilherme também é com relação a isso que regime de recuperação judicial esse projeto de lei vai imprimir para os clubes da associação porque aquela discussão inicial de que tinha que primeiro migrar para clube empresa para depois fazer recuperação judicial não atende as pessoas têm uma certa ilusão eu vou entrar aqui mais na área do Aragá que é do Pedro e do Daniel mas as pessoas têm certa ilusão que basta virar uma empresa que virar investidor não investidor sério investidor que vai promover realmente mudança no futebol ele vai querer primeiro as soluções sendo apresentadas muito parecido com o que a UI fez no Flamengo vamos trabalhar com vocês para as coisas se arrumem para depois a gente assumir auditoria o investidor não vai fazer diferente investidor sério ele vai dizer olha vamos arrumando a casa quando vocês estiverem suficientemente em conformidade com a legislação em conformidade com as regras de auditoria eu vou trazer investimento para cá mas agora eu não quero colocar porque eu não sei se eu vou receber isso de volta em algum momento o risco é muito grande eu estive Luiz no ano passado antes da pandemia numa viagem para a Europa e sentei num escritório em Lisboa que atende grandes clubes europeus um escritório de advocacia que se relaciona com muitos investidores eles estavam muito atentos essa realidade do Brasil e todas as perguntas que os líderes da área de esporte desse grande escritório de advocacia me colocavam eram essa legislação vai melhorar a situação para o Brasil em termos de organização do futebol porque a gente está esperando só isso para apresentar para vocês alguns investidores internacionais que tem interesse em clubes do Brasil não é que eles estivessem esperando a legislação nesse ponto acho que até essas mudanças no Congresso Nacional atrapalharam porque elas seguraram essa vontade do investidor de vir porque por conta da insegurança jurídica que foi lançada no mercado se haveria ou não a lei então para ser objetivo não esperem a lei eu já começaria a me movimentar desde agora é insegurança jurídica que também é algo bem comum aqui no nosso país não só no futebol mas o futebol também acaba sendo refém disso a gente tem algumas perguntas relacionadas ao projeto de lei e eu sei que o Pedro e o Carlos já estavam pedindo a bola para entrar na jogada então queria também uma opinião de vocês sobre esse debate no Congresso Nacional sobre os clubes e empresas quer começar Carlos? o microfone está aberto ok bom de fato são dois PRs distintos o da SAF e o outro do Pedro tem aspectos no macro relevantes que são importantes para os clubes que se transformam em empresa mas a verdade é que são suscetíveis ainda a emendas que não sabemos quais são então às vezes é um pouco até difícil de querer comentar um resultado de algo que realmente não saiu eu gosto muito de verificar modelos práticos aí o doutor citou que é possível sim se transformar em empresa antes mesmo de que os PLs sejam aprovados e nós tivemos um caso recente do Figueirense o Figueirense efetivamente separou o futebol profissional do clube social transformando uma empresa a Figueirense limitado mas que foi vamos dizer assim um case de clube empresa fracassado porque o investidor não chegou então não necessariamente transformar a empresa trará o investidor ele não veio então aquela gestão que assumiu ela geriu com as receitas do próprio clube social mas em contrapartida olhando os números do Figueirense a despesa naquele ano clube empresa praticamente dobraram então o resultado foi um déficit gigantesco de uma receita que não veio de uma despesa que aumentou muito e o investidor saiu aliás o investidor que nunca chegou então sim é possível se organizar como empresa antes independente do projeto nós temos agora o caso do Red Bull Bragantino que também não esperou projeto nenhum como temos outros clubes o Cuiabá a ferroviária o Botafogo de Ribeirão Preto só para estar aqui na região e mesmo fora de São Paulo então eu vejo assim uma certa cautela até que efetivamente o Congresso e o Senado aprovem com todas as emendas para que a gente possa realmente dizer agora está valendo uma questão fundamental eu vou parar por aqui é a questão tributária qual será a alíquota deste clube empresa a mesma de que uma empresa normal imposto de rede e contribuição social 34% ou uma alíquota diferenciada e aí como ficam as associações que não quiser se transformar vão passar a pagar esse imposto ou não então assim é mais incógnitas ainda do que soluções práticas é não só complementando isso do Aragá que na verdade é isso que de alguma maneira afasta um pouco os investidores o investidor sério porque ele não tem a previsibilidade não tem a leitura de médio prazo do cenário como um todo eu acho que o doutor Vladimir levantou uma bola bem interessante que é legal o clube empresa ele pode virar uma empresa hoje e depois entrar na questão tributária ou nos incentivos que o projeto de lei possa trazer mas tem um grande risco de não ser aprovado o projeto de lei por exemplo então você imagina para um investidor que faz as contas do retorno dele do risco retorno ele não tem essa leitura tão simples então ele normalmente se afasta ou aguarda então esses são um dos pontos mas concordando com o que o Aragaque falou no meu entendimento o pilar-chave é a questão tributária o resto eu acho que é muito discutido acho que a questão tributária é a chave para poder avançar o resto dá para ser discutido em um outro fórum essa é a minha opinião dentro dos dois projetos de lei em resumo melhor os clubes não esperarem e já se profissionalizarem se o objetivo é se tornar um clube empresa que se tornem um clube empresa ou se profissionalizem da forma como acharem a mais apropriada para o seu modelo cada um tem uma situação cada um vive uma situação até o Sérgio Oliveira mandou uma pergunta aqui ele pergunta a portuguesa tem um passivo gigantesco como pensar num formato de empresa para a Lusa é possível pensar num formato o que vocês acham não sei quem quer falar primeiro vou pedir para eu falar primeiro para eu complementar sobre a legislação e aí eu dou algum pitaco sobre qual o formato do ponto de vista jurídico é claro na verdade tem um outro projeto de lei no Senado que é fruto do nosso trabalho da comissão de juristas nós ficamos dois anos de 2015 para 2016 ouvindo todo o setor esportivo brasileiro para elaborar o projeto de nova lei geral de esporte ali é criada a sociedade anônima e esportiva até porque seria uma grande perda de chance estender a possibilidade de se criar clube e empresa tão somente para a área do futebol porque não no vôlei no boxe no basquete criassem empresas também um grande absurdo esse projeto da Câmara está focado apenas no futebol o projeto do Senado que eu estou falando é o projeto de lei 68 de 2017 que é da mesa diretora do Senado que promove a nova lei geral de esporte e lá dentro está a sociedade anônima esportiva e resolve dois problemas que estão aqui na mesa que seriam muito importantes para a portuguesa um questão tributária eu já disse os clubes que se tornarem empresa nos moldes do nosso PL também seriam isentos de imposto de renda PIS e COFINS teriam descontos também de PIS e COFINS como acontece hoje com as associações então eles não perderiam essa vantagem ao contrário teriam esse incentivo dois o clube que quiser então o clube e associação que quiser manter controle sobre a SA ele vai poder fazer isso sendo até mesmo investidor minoritário acionista minoritário basta que sejam emitidas as ações classe A que são ações com voto vamos dizer assim diferenciado como se fosse uma golden share e que ele vai poder dar a palavra final em razão de questões muito inerentes à vida do clube como estádio manutenção do estádio manutenção de escudo cores uniforme o que ele quiser colocar com a palavra final dele com o meio do exercício de voto em ações classe A ele pode manter bom o modelo para um clube como a portuguesa eu acho que deveria ser focado e aqui eu já levanto a bola para os colegas para eu terminar aqui a minha fala deve ser focado numa na criação de fundos ok então essas esses débitos da portuguesa hoje as empresas que trabalham com reestruturação de dívidas já são vamos dizer assim bastante experientes em construção de um modelo que é jurídico também de levar esses débitos para um outro CNPJ esse CNPJ ele vai ser gerido enquanto um fundo ou enquanto fundos fundos de inclusive de ativos tem que deixar isso claro e que com esse caminho sendo trilhado a portuguesa durante talvez algumas décadas vai ter que direcionar as suas receitas com ativos do futebol para a equalização desse empréstimo que vai ser feito pelos investidores do fundo então quem for para o fundo vai estar antecipando o dinheiro para a portuguesa para pagar aquela dívida e é claro que ele vai ter um ganho em cima disso espero que com isso eu possa ter ajudado já a abrir algum caminho acerca da reestruturação possível para um clube como a portuguesa Luiz já levantaram aqui para mim a plaquinha com os acréscimos o papo está tão bom que nem parece que a gente está aqui há quase uma hora falando mas acho que o doutor Vladimir deu um gancho muito bom que eu queria que vocês também compartilhassem que é uma ideia uma ideia de modelo para a portuguesa uma ideia de saída a gente já falou de algumas coisas mas o doutor Vladimir agora consolidou muito bem a ideia dele queria também começar com você Carlos uma fala sua nesse sentido bom de fato as várias ideias já colocadas aqui por todos já dão uma base de um entendimento uma saída para a portuguesa mas bem colocado também pelo presidente que já há uma negociação com o investidor então amarrando com aquela pergunta do torcedor agora da questão da dívida gigantesca e de uma empresa quer dizer não é assim algo tão difícil primeiro vou ter que me transformar em clube em empresa para depois equalizar o meu passivo não é possível se com o investidor você efetuar qualquer operação financeira até mesmo essa de se criar um fundo a vários tipos de fundos você pode criar fundos certificados de recebíveis imobiliários eu tenho um estádio embora aquele é meio compartilhado não é totalmente da portuguesa se fosse talvez eu poder negociar muito melhor o meu estádio que não é o caso mas que podem gerar até mesmo uma securitização de rendas imobiliárias e gerar receita para a Lusa então a partir do momento em que há um investidor interessado a equalização financeira do passivo seja por fundo ou de qualquer outra forma estruturada é possível de ser feita e me parece que este avanço de ter um investidor pelas palavras do presidente já existe agora vamos torcer que o modelo consiga de fato equalizar esse passivo pelo que foi citado no início desse evento Pedro bola contigo de novo é fica difícil depois dessas duas aulas que a gente teve do Dr. Vladimir e do Aragaki mas só contribuindo na linha que o Aragaki falou é muito interessante e tem que ter nesse momento da nova Lusa nesse nova era pensando no investidor mas acho que a reflexão tem que ser mais aprofundada de qual o perfil do investidor que a Lusa busca também vamos imaginar se ela quer um investidor de algum fundo de fora do Brasil que nada tem a ver com futebol ela quer entrar em alguma questão de alguma holding no futebol que está acontecendo com grande frequência tipo o Red Bull que o Aragaki comentou agora é um grande exemplo aqui no Brasil nessa linha mas o City é outro que tem clubes pelo mundo inteiro tem outros clubes ou eu quero trazer algum investidor que já tem algum clube fora que traga expertise do futebol para contribuir com a Lusa o que eu quero dizer é assim essa reflexão também tem que ser mais aprofundada porque para no final das contas você não empurrar o problema que eu quero dizer assim daqui 5 anos todos vão sentar na mesa para discutir o mesmo problema novamente acho que isso tem que ser pensado com certeza já aqui encaminhando então para o final agradecendo as várias perguntas várias participações que nós tivemos aqui também do público vou dar um minutinho aí de considerações finais para vocês três mas já agradecendo começando pelo doutor Vladimir Camargos advogado especialista em direito desportivo doutor Vladimir muito obrigado pela sua participação por compartilhar tantos conhecimentos como o Pedro disse por dar uma aula para a gente nesse seminário Nova Lusa não estou aqui muito mais para aprender ainda mais com uma entidade tão importante como a Lusa como a nossa portuguesa acho que eu posso falar assim também muito obrigado então Luiz pela ótima condução dos trabalhos os colegas Pedro Daniel Aragac a Trevisan Escola de Negócios que é uma faculdade uma instituição de ensino importantíssima na gestão esportiva no debate modelos parabéns professor Fernando Trevisan por auxiliar a Nova Lusa neste projeto eu estou sempre à disposição as pessoas que tiverem alguma dúvida me procurem aí nas redes sociais eu estou lá no LinkedIn no Instagram no Twitter dá uma uma bugada aí que vocês acham a gente pode continuar essa conversa com muito prazer posso auxiliar quem ainda tiver alguma dúvida muito obrigado obrigado mais uma vez doutor Vladimir também quero agradecer aqui ao Carlos Aragac sócio da BDO que também compartilhou com a gente vários ensinamentos nessa manhã Carlos muito obrigado obrigado eu novamente agradeço a todos gostei muito de poder participar do evento de uma portuguesa nesse nível buscando uma nova gestão governança e transparência é claro eu costumo dizer o seguinte é certo de que você não vê o torcedor na arquibancada com a seguinte faixa eu tenho a certidão negativa de débito o torcedor quer gol mas eu tenho que saber equilibrar paixão versus razão talvez esse é o grande segredo desse mundo chamado futebol que não é qualquer empresa porque a paixão às vezes será muito mais do que a razão então eu encerro agradecendo a todos dando os parabéns à Lusa pelos seus 100 anos dando os parabéns pela classificação para a segunda fase da A2 2x0 no Juventus a portuguesa realmente dominou ontem e sucesso a todos muito obrigado Carlos obrigado também ao Pedro Daniel diretor executivo da Ernest Young Pedro você falou que ouviu algumas aulas e nós também ouvimos uma sua obrigado obrigado Luiz eu que agradeço a todos parabenizar a Lusa a Trevisan que levanta esse debate tão rico há tanto tempo aqui no Brasil acho que a gente já tem a clareza dos movimentos acho que agora é o como fazer e parabenizar não só pelo evento mas pelos 100 anos como todos disseram aqui a Lusa faz parte da vida de todo mundo então parabéns mais uma vez e agradecer o convite estou mais do que à disposição de todos grande abraço estamos portanto chegando aqui ao fim do nosso primeiro painel do seminário Nova Lusa eu agradeço aos nossos participantes a todos que nos acompanharam tivemos uma audiência muito legal nessa nossa hora de conversa falamos um pouco aqui sobre os desafios das finanças do clube modelos de clube empresa e trazendo isso para a realidade da portuguesa esse clube que acaba de completar 100 anos como eu disse é uma data em que a portuguesa não olha só para o passado para valorizar essa história rica que ela tem de muita conquista de muita luta de muitas glórias e tradição mas também para o futuro afinal de contas estamos iniciando o segundo centenário da portuguesa e temos que pensar na portuguesa que queremos para o futuro a Nova Lusa não é um clube diferente é manter a identidade manter a origem mas colocar a portuguesa no século 21 que nós já estamos há um bom tempo mas muitos clubes no Brasil ainda precisam entrar nesse século então muito obrigado a todos agradeço mais uma vez a Associação Portuguesa de Desportos e a Trevisan Escola de Negócios organizadoras desse evento e por favor continue aqui que daqui a pouquinho a gente vai abrir mais uma transmissão você vai acompanhar mais um painel o segundo painel que vai ser comandado aqui pelo Fernando Trevisan esperamos no próximo painel obrigado Olá pessoal bom dia bem-vindos ao segundo painel do evento do seminário Nova Lusa eu sou Fernando Trevisan sou diretor da Trevisan Escola de Negócios que é uma instituição de ensino superior voltada claro para a área de negócios e que desde 2001 também oferece cursos na área de gestão esportiva e inclusive com o MBA de gestão e marketing esportivo que nós temos formado semestralmente muitos profissionais do mercado da indústria esportiva e a gente tem muito orgulho de poder contribuir com esse novo momento da Lusa da portuguesa que completa 100 anos neste mês e que nos convidou para organizar em conjunto esse seminário com temas importantes relacionados à gestão à administração esportiva à administração de um clube de futebol e a gente espera poder contribuir de alguma forma com o que for possível nessa nova fase da Lusa e a gente acabou de ter então o primeiro debate sobre a questão financeira de clubes de futebol e o projeto de clube empresa que também tem sido muito discutido no Brasil nos últimos tempos e que pode ser um caminho interessante para um clube como a portuguesa e agora a gente vai para o lado das receitas então vamos discutir aqui a questão do faturamento de como um clube pode arrecadar receita a partir das diversas fontes que existem e já de princípio lembro que vocês podem colocar suas perguntas aí no chat nos comentários e a gente vai fazer vai fazê-la para os nossos convidados ao longo do do debate aqui e bom convidados que eu apresento agora nós temos a honra de receber três profissionais de altíssimo gabarito aqui no nosso evento começando então apresentando rapidamente aqui o Bruno Maia ele é especialista em marketing esportivo consultor na área tem uma agência chamada 14 uma agência de conteúdo foi vice-presidente de marketing do Vasco da Gama um clube claramente tem vínculos históricos com a portuguesa ele atuou lá em 2018 e 2019 então está bem fresquinho aí nesses assuntos relacionados a marketing de clube de futebol e está lançando um livro super interessante sobre inovação dentro do contexto do ambiente da gestão do futebol inovação novo marketing e então acompanhe acompanhe esse lançamento que vai sair logo mais do livro que o Bruno escreveu logo mais eu passo para ele agora eu vou apresentar o nosso segundo convidado que muitos aí da comunidade dos torcedores da Luz já devem conhecer que é o Fábio Medeiros que é vice-presidente da Turner na América Latina Turner Sports foi fundador do esporte interativo a Turner hoje é uma das gerencia a marca esporte interativo e então ele atua bastante tempo nesse ambiente das transmissões de conteúdo esportivo dentro da da televisão e da internet para poder contribuir bastante nesse aspecto aqui com a gente nesse debate e um convidado internacional Fernando Maisonave ele está há sete anos no Liverpool onde ele fez inclusive também na cidade em que ele fez um curso super tradicional na área de gestão do futebol que é o MBA Football Industry lá em Liverpool e ele está no clube do Liverpool então como eu disse há sete anos hoje cuidando da área de Customer Insights que a gente pode traduzir aqui no Brasil mais ou menos como insights relacionados ao cliente ao consumidor ao fã ao torcedor e aí ele vai trazer essa visão de como explorar melhor a capacidade de geração de receita a partir dos torcedores de engajamento com eles sejam muito bem-vindos então os nossos três convidados para o tema desse nosso painel de hoje que é engajamento dos torcedores e geração de novas receitas os clubes basicamente tem três principais fontes de receita que a primeira é a questão dos direitos de transmissão então os clubes vendem para empresas de mídia a possibilidade de transmissão dos seus jogos essa é uma das fontes de receita segunda fonte de receita de um clube é é a questão comercial ou seja patrocínio licenciamento de produtos venda de produtos no varejo relacionados à marca do clube essa é a segunda principal fonte de receita de um clube e a terceira que é a questão do dia de jogo bilheteria sócio-torcedor serviços oferecidos dentro do estádio nos dias de jogos é basicamente assim que os clubes captam o seu faturamento além disso em alguns casos aqui no Brasil principalmente temos uma receita pequena ainda relacionada à área social dos clubes clubes como a portuguesa palmeiras corinthians fluminense tem uma área social importante que os clubes também que os seus sócios contribuem também para usar a área social do clube também é uma pequena fonte de receita do clube e essencialmente muito importante principalmente num país formador de jogadores como o Brasil é a receita com a venda de jogadores com a venda de atletas apesar de não ser uma receita necessariamente previsível que você consegue incluir no seu orçamento como algo que vai acontecer porque ela pode variar bastante não dá para negar que praticamente todos os clubes no Brasil se utilizam muito dessa capacidade de gerar receita a partir dos seus jogadores basicamente hoje aqui no nosso debate a gente vai focar na questão de como a gente pode explorar melhor essas fontes de receita relacionadas ao torcedor relacionadas à transmissão dos jogos e relacionadas à bilheteria com os nossos três especialistas então eu vou começar convidando o Bruno Maia para falar inicialmente é uma visão inicial sobre sobre a possibilidade a capacidade que os clubes têm de gerar receita a partir de seu torcedor e queria que você já colocasse também uma coisa que você trata muito no seu livro que é essa diferença entre torcedor e fã a gente está aqui na portuguesa a gente sabe que apesar de não ser um clube de massa os torcedores da portuguesa têm um nível de engajamento bastante alto então eu queria que você começasse explicando um pouco mais essa questão obrigado Bruno seja bem-vindo aqui ao nosso seminário Fernando muito obrigado fico muito feliz muito honrado assim primeiro pelo convite de uma instituição agora centenária como a portuguesa como você falou eu sou torcedor do Vasco tenho uma relação de apaixão com o futebol e mais recentemente de trabalho executivo no futebol junto ao Vasco da Gama e são fatos que só aproximam intensificam a minha identificação com o time da colônia portuguesa em São Paulo então era um convite realmente quase inegável de poder estar aqui participando disso e fazendo isso com um desejo muito verdadeiro muito genuíno de que dias melhores venham para a portuguesa com certeza virão por conta da força que o clube tem a sua história tem então de alguma forma poder estar aqui me faz acreditar que está ajudando posso ajudar a colaborar um pouquinho ou no mínimo dividir esse ânimo pela volta da portuguesa aos parâmetros que ela já ocupou no futebol brasileiro então obrigado também muito honrado pela companhia aqui altamente ilustre dos companheiros aqui nesse debate e calhou hoje por ordem alfabética que eu vi primeiro ficou até uma injustiça porque são dois craques aqui sem dúvida no tema do que a gente vai falar eu espero não falar muita bobagem na presença deles aqui depois qualquer coisa eles consertam aí no rumo da prosa você falou bastante bem você falou ali das fontes de receita do clube dos clubes e eu chamaria a atenção para como eles estão perdão organizados na estrutura tradicional tradicional não é a palavra mas mais comum no futebol brasileiro todas essas receitas invariavelmente estão em duas áreas o futebol e o marketing eles se alternam ali na gestão específica seja do patrocínio do licenciamento é muito comum isso estar dentro de um guarda-chama de marketing alguns são meio ponto são interseções quando você fala por exemplo do match day do dia do jogo do preço de ingresso isso muitas vezes envolve a discussão com o futebol nem todos os clubes tem isso separado ou uma área para isso então acaba que essas três quatro fontes de receita que você bem enumerou aí tirando evidentemente a questão social dos clubes sociais elas ficam em duas frentes do clube o resto todo da estrutura do clube é de despesa o resto tudo costuma ser gasto e a gente está o livro que você citou que eu estou lançando Inovação é um novo marketing que pode ser comprado em um site do mesmo nome inovação novomarketing.com.br semana que vem o livro físico já está na Amazon mas ele fala da terceira linha de receita da criação de uma terceira linha de receita através do olhar de inovação e a inovação basicamente todos os negócios que a gente hoje pode colocar na categoria de inovação eles são baseados em conhecimento do usuário em gestão de dados em refinamento de dados na mudança da perspectiva de que agora a relação é um para um eu preciso comunicar com cada um dos meus sócios dos meus associados dos meus torcedores dos meus fãs que vão falar dessa diferença entendendo as características que eles têm e para isso já existem óbvio que não é ninguém que vai ficar falando uma pessoas em torcidas como a portuguesa o Vasco o Flamengo o Corinthians o Liverpool mas existem muitas ferramentas que você empondera para que você tenha uma comunicação bastante assertiva um para um e conheça bem os usuários o conceito que você falou e que eu trabalho no livro é um conceito retórico semântico mas que eu acho importante para organizar uma discussão que muitas vezes no futebol brasileiro ela fica um pouco atrasada na minha opinião que é quando eles não separam o que é fã do que é torcedor a gente costuma valorar o tamanho do mercado brasileiro a partir da ideia de que os grandes clubes tem uma porção de torcedores logo eles valem muito eles são capazes de gerar muito dinheiro em mais de 100 anos de futebol brasileiro você não vê isso se materializar em muita coisa eu chamo a atenção para o fato de que nenhum sócio torcedor no Brasil em mais de 10 anos esses programas rodam tenha passado da marca de 200 mil adimplentes então isso destaca que uma coisa é a paixão para o futebol outra é o mercado de consumo que o futebol é capaz de girar de fomentar e de ser um instrumento de receita para quem investe nele porque quem investe no futebol está querendo isso e eu destaco que a gente precisa começar a olhar nesse universo do um para um a gente já tem as receitas TV já tem um mercado onde a comunicação de massa já óbvio estamos agora no momento da discussão da MP como vão ficar os direitos de transmissão mas bem ou mal já se entende a lógica de como é que funciona o que a gente não entende é relacionamento um para um então eu estou ouvindo uma experiência no Vasco por exemplo que está para lançar um CT fomentado a partir do dinheiro do seu torcedor que fez investiu para que isso acontecesse algumas outras a gente teve um fenômeno do sócio torcedor do clube também atingindo quase 200 mil pessoas no final do ano passado e o que eu digo é que por uma mera organização semântica isso não é uma definição dura a gente tem que entender quem torce e quem é fã entendendo o fã como um cara que é capaz de gerar receita diretamente através de um relacionamento com o clube no qual o clube tem acesso aos dados dele para poder acessá-lo e ofertar coisas que lhe sejam interessantes e ao mesmo tempo do outro lado o clube deve entender o que é interessante para esse cara para não se tornar alguém inconveniente na relação quanto mais eu entendo o comportamento desse camarada mas eu sou um facilitador da vida dele e ele me permite participar e gera receitas a partir desse conhecimento que a gente compartilha e do acesso que o clube dá às marcas que querem se relacionar com o futebol então essa é basicamente a separação que eu faço que a gente precisa entender quando a gente vai entender o futebol brasileiro em termos do número de fã você estratifica muito mais e entende que é um mercado consumidor muito menor a princípio nesse momento do que quando você faz 200 milhões de pessoas e nem por isso pequeno e nem por isso pouco rentável mas quando a gente entende ele num pra um cada um desses tratos cada uma dessas pessoas maior a possibilidade que a gente vai ter de gerar negócios de gerar rentabilidade e certamente um clube como a Portuguesa como você destacou tem um alto nível de engajamento dos seus torcedores pode desenvolver um trabalho relacionado a dados conhecimento desses usuários para iniciar um trabalho de recuperação de potencialização de receitas sem dúvida alguma mas também passar a bola daqui a pouco nossos amigos falam outras coisas a gente discute mais nas perguntas no final também Obrigado Bruno Maia a gente tem bastante assunto para explorar dessa sua primeira fala o Bruno é consultor especialista em marketing esportivo tem uma experiência bem interessante também na vice-presidência de marketing do Vasco da Gama e está lançando um livro agora sobre inovação dentro do contexto do futebol e agora eu chamo o nosso segundo convidado que é o Fábio Medeiros colocar ele aqui na tela tudo bem como eu disse vice-presidente de marketing o vice-presidente da Tana Esportes América Latina torcedor assíduo e frequente e fervoroso da portuguesa e que vai dar para a gente um panorama sobre a situação dos direitos de transmissão essa questão da mudança de legislação também e como que podemos ter um ambiente relacionado a esse tipo de receita e que facilite contribua para uma competição mais equilibrada Fábio bem-vindo bom dia bom dia bom dia bom dia Fernando bom dia a todos que estão assistindo em especial claro a todos torcedores da Lula como eu que estão privilegiando esse evento aqui que a gente está tentando ajudar um pouquinho queria agradecer também no nome do presidente Castanheira por ter aberto as portas do clube para tantos profissionais legais que estão participando naturalmente acompanhei desde o início com a abertura do presidente abertura emocionante do Mauro Betting que é um grande amigo que tem a genialidade das palavras ver o Mauro falando acho que você se emociona ver o Mauro Betting falando de qualquer clube e quando fala do seu clube naturalmente toca mais no coração então foi muito emocionante e uma das coisas que eu queria já ressaltar que é importante e esse evento não acontece à toa e que mostra uma nova fase da luz é como o clube voltou a ser aberto a pessoas que querem ajudar como o clube está aberto a pessoas profissionais que estão dispostas a ver um grande clube com grande história como a portuguesa voltar ao cenário nacional porque é importante porque é necessário todo mundo prefere jogar contra grandes clubes também e o fato da portuguesa ter feito os grandes clássicos e o nome clássico ele remete na verdade a história então a gente tem grandes clássicos da portuguesa na história do futebol e voltar a ter esses clássicos acho que é rico para a cultura do futebol brasileiro e acho que o clube está aberto a esses profissionais aberto a escutar profissionais que nem tiveram e estão aqui hoje acho que é muito importante a portuguesa tem uma marca que é muito forte passou por muitas gestões muito ruins eu trabalho no futebol há muito tempo como algumas pessoas sabem nesse mercado há muito tempo e nunca tive espaço para ajudar na portuguesa salvo em 2015 quando o Jorge foi presidente porque não existia essa abertura e eu acho que agora muito legal o que está acontecendo na luz é que é muita gente boa muitos torcedores que tem uma profissão e tem muito sucesso na sua profissão querendo e podendo ajudar a portuguesa então isso é muito legal sobre o nosso tema aqui eu acho que um ponto importante que mudou muito no esporte de certa forma é como os clubes e os jogadores e alguns já estão percebendo isso eles têm que se enxergar muito como conteúdo no final eles têm que entender qual a relevância que eles têm para o seu torcedor e qual a relevância que eles têm para o mercado porque a gente vai te falar um pouco mais de detalhe depois que na verdade é o grande concorrente dos clubes o grande concorrente do esporte que é uma maneira geral do futebol que é a atenção hoje a gente vive num mundo onde a disputa pela sua atenção ela é muito árdua então quando eu tenho três filhos uma bebezinha dois meninos que já são grandinhos então hoje a concorrência deles não tem dificuldade de torcer para portuguesa eles são torcedores da Lusa desde que nasceram fanáticas a primeira coisa que os três ouviram quando nasceram sim que saíram da barriga foi ouvindo da portuguesa então assim tudo bem claro que a gente torce para a Lusa é mais um time de futebol uma coisa da nossa família mas a disputa que eu tenho com eles para ver um jogo da Lusa ou para ir ao Canindá não é não estou preocupado que eles querem meu jogo de São Paulo ou do Palmeiras ou de quem quer que seja a preocupação de tempo deles da disputa é pelo Fortnite é com isso que a portuguesa está disputando o tempo que cada clube disputa o tempo do seu fã não é mais só com o clube concorrente com medo dele virar casaca ele prefere gastar o tempo no videogame ele prefere gastar o tempo jogando FIFA ele prefere gastar o tempo vendo uma série e é esse tempo de atenção que o clube que as empresas de uma maneira geral tem que se preocupar porque quanto menos atenção você tem do seu fã do seu consumidor menos relevante você é para ele quanto menos relevante você é para o seu fã para o seu consumidor menor a possibilidade de você extrair qualquer tipo de receita dele então mesmo num clube que nem a portuguesa como foi falado que não é um clube de massa mas que tem uma torcida que é grande que tem uma torcida que é muito engajada é muito importante o clube se manter relevante mesmo numa situação onde não está em nenhuma série do Brasileirão que está lutando para voltar para a seriado paulista e parece que a gente está no caminho certo você precisa se manter relevante e algo que foi muito mal feito pela portuguesa ao longo desses últimos anos que é muito mal feito pela grande enormidade dos clubes mas que tem sido recuperada até por essa garotada super legal que está na comunicação da portuguesa que tem aprendido a usar as redes sociais e tem conseguido trazer aos poucos o clube de volta que colocaram de novo um produto no YouTube com a Lusa TV que faz uns conteúdos super legais você pega meu filho por exemplo menor que tem 8 anos ele tem muita dificuldade de ficar 90 minutos vendo um jogo de futebol mesmo que seja um jogo que ele é super fanático mesmo que seja do Cristiano Ronaldo que ele é super fã aí está passando um jogo da time só filho vamos ver o jogo papai quando acabar eu vejo os highlights para que eu vou perder 90 minutos no meu tempo eu tenho muita coisa para fazer em 90 minutos depois eu vejo highlights só me conta o resultado eu vejo ali em 8 minutos não preciso ver lá ficar ninguém batendo lateral então pensar no tipo de produto você faz para cada consumidor que você tem porque as gerações mudam mais do que as gerações mudam o consumidor ele muda o seu comportamento diante de cada plataforma que ele está quando o cara está no Twitter ele está procurando algo mais em tempo real quando o cara está no Instagram ele está procurando algo mais visual quando ele está no YouTube ele está procurando um pouco mais de coisa de vídeo ele está apto ali a ver um vídeo esse vídeo pode até ser mais longo porque esse é o comportamento dele ali quando ele está na televisão é um comportamento mais passivo e ele aceita um pouco mais do que tem ali pela frente apesar do zap que mede agora é algo muito crítico então acho que entender o seu consumidor entender a demanda do seu consumidor principalmente entender o comportamento do seu consumidor é muito importante para cada marca para cada clube e é muito importante para a portuguesa no cenário atual agora existe naturalmente uma demanda reprimida do torcedor do português do torcedor que veio sofrendo muito a gente passou pela semana do centenário uma semana que foi muito emocionante para quem é fanático na semana que teve o filme do Luiz então eu acho que são esses pontos assim que a gente tem que pensar como marca e principalmente como futebol e eu acho que a gente tem bons debatedores aqui para falar sobre isso e aí vai ser um papo muito legal Fernando bacana você já enfatizar essa questão da concorrência que existe não só com outros clubes mas também com outras formas de entretenimento e também a concorrência com a duração com o engajamento com clubes de fora que cresceu muito também no Brasil nos últimos anos e para falar desse cenário internacional a gente trouxe aqui um convidado brasileiro mas que está há bastante tempo lá na Inglaterra Fernando Marçonave está há sete anos no marketing do Liverpool atual campeão da Premier League a liga mais valiosa do mundo e que portanto pode trazer inicialmente aqui para o debate um pouco de um comparativo entre o que os clubes têm feito lá fora para engajar os seus torcedores e para tornarem eles cada vez mais fãs versus o que a gente tem feito aqui no Brasil Fernando Marçonave seja bem-vindo ao debate aqui ao seminário Nova Lusa Obrigado Obrigado Fernando prazer estar aqui com vocês obrigado pelo convite prazer estar compartilhando esse espaço com todo mundo que está assistindo com o Fábio com o Bruno contigo Fernando e feliz como brasileiro de ver mais iniciativas como essa acontecendo no Brasil em relação especificamente nesse caso a Lusa que eu tenho muitas lembranças da Lusa como um time bem competitivo lá nos anos 90 quando eu já acompanhava o futebol plenamente no cenário brasileiro então fico feliz que esse tipo de iniciativa esteja acontecendo espero que não só a Lusa mas o mercado do futebol a indústria do futebol brasileiro como um todo possa evoluir e que iniciativas como essa a gente possa dar um pouquinho da nossa contribuição bom eu vou acho que eu fui privilegiado na verdade de estar sendo o último a falar aqui depois do Bruno e do Fábio porque eles já fizeram referência a alguns pontos que são bem válidos e que se aplicam aqui na Europa também Fernando tu mencionaste agora o fato da Premier League ser a liga mais valiosa a liga de futebol mais valiosa do mundo no momento e na verdade uma das ligas de esportes mais valiosas de maior rentabilidade de maior faturamento no mundo na atualidade concorrendo com as NBA as NFL que era uma coisa assim impensável uma década atrás e eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar em relação ao que se faz na Europa e como é feito na América do Sul ou no Brasil especificamente é a formação de uma liga forte isso é realmente fundamental isso foi primordial para o avanço dos clubes aqui na Europa para o avanço do futebol como um todo mas assim o suporte que a liga dá para os clubes é essencial a liga é uma enfim é uma empresa de negócios ela pensa comercialmente ela pensa nos interesses dos clubes ela atua em nome dos clubes na negociação de contratos de televisionamento de patrocínio relações comerciais e ela é uma entidade que basicamente a Premier League ela é os clubes ela representa os clubes os clubes são como se fossem acionistas da Premier League então isso é basicamente um reflexo do que foi feito do que começou a ser feito há cerca de 30 anos quando os clubes decidiram organizar eles mesmos o Campeonato Nacional a Premier League antigamente aqui na Inglaterra o formato era como no Brasil a FA a federação local organizava o Campeonato Nacional os clubes entenderam por bem eles mesmos cuidarem disso formar uma liga para fazer isso e o resultado está aí 30 anos depois a gente vê como toda essa organização aumentou a popularidade da Premier League ao redor do mundo fez com que as receitas dos clubes aqui na Inglaterra simplesmente voassem especialmente se tu olha o que eles faturavam 10, 15 anos atrás e eu estou falando em Premier League porque é claro trabalho aqui no livro vivo essa realidade mas isso se aplica a grande parte das ligas europeias na Alemanha na Espanha enfim as maiores ligas europeias tem esse esse mesmo modelo então essa é a primeira questão que realmente faz muita diferença em relação a como as coisas são praticadas na Europa e no Brasil e que de um ponto de vista de profissionalização comercial e geração de receitas ajuda bastante os clubes outra questão é a questão da estrutura de governança dos clubes que também é bastante diferente aqui na Europa a maioria dos clubes aqui com exceção de alguns países Alemanha tem um modelo misto Espanha tem um modelo em alguns clubes um pouco até mais parecido com o Brasil mas de forma geral os clubes na Europa são clubes e empresas clubes e empresas especialmente aqui na Inglaterra todo clube é como se fosse uma SA que tem um acionista majoritário ou um dono e isso obviamente que também faz bastante diferença porque tu cria uma tu cria uma estrutura que é mais que dura por mais tempo tu não tem aquela questão das eleições a cada dois, três ou quatro anos só a estrutura não muda tanto dá um pouco mais de estabilidade e no caso específico do Liverpool eu posso falar o Liverpool é os donos do Liverpool os acionistas majoritários do Liverpool é um grupo dos Estados Unidos um grupo americano é o Boston Red Sox Fennel Sports Group eles também são donos do time de baseball Red Sox e do Liverpool então eles entraram no Liverpool há dez anos e nesses últimos dez anos realmente se viu o Liverpool saindo de uma situação financeira bastante complexa complicada onde o clube praticamente já não conseguia mais disputar títulos nem internamente nem em nível internacional e foi feito todo um trabalho de modernização do clube investimento nas áreas comerciais investimento em infraestrutura investimento em tecnologia investimento em pessoas obviamente e tudo isso está se vendo agora o reflexo que isso está tendo desse trabalho bem sério que o Liverpool está fazendo e eu acho que isso o Liverpool não é porque eu estou trabalhando no Liverpool mas acho que o Liverpool é um bom exemplo de como isso pode fazer uma diferença um clube que sempre teve um grande potencial um clube de torcida com bastante engajamento como é o caso que foi falado da Lusa e que com todo esse investimento está finalmente se aproveitando todo esse potencial então isso também é uma diferença bem significativa em relação ao Brasil mas assim essas diferenças não significa que a gente não pode no Brasil melhorar as coisas sempre vai haver diferenças e tem que se respeitar as questões culturais o que funciona aqui não necessariamente vai funcionar no Brasil então isso tem que ser reconhecido e valorizado mas com certeza dá para fazer muito mais no Brasil eu acho que a iniciativa antes de mais nada como eu costumo falar deveria partir dos próprios clubes em tentarem melhorar a sua situação fazer um campeonato mais competitivo tentar transformar o produto futebol o campeonato brasileiro como o principal produto deles em uma coisa que vai ser atrativa para novas gerações que vai ser atrativa para públicos que talvez não estejam tão interessados em futebol hoje em dia quando alguém assiste um jogo da Premier League tu não está vendo apenas aquela partida tu tem todo obviamente tem todo um produto em volta daquilo público no estádio claro que no momento não é possível mas enfim acho que isso teria que partir muito mesmo dos clubes nessa primeira iniciativa uniões eles atuarem juntos acho que seria bem bacana e aí depois internamente cada clube obviamente pode fazer melhoras também para implementar suas incrementar suas receitas teve alguns pontos que o Bruno falou ali de inovação geração de dados que a gente trabalha muito aqui no livro tratando o Fábio falou em jogadores serem tratados como conteúdo 100% é uma coisa que não tem como fugir disso se tu quer competir com outras plataformas especialmente para torcedores jovens mas não vou me alongar nesse momento porque eu tenho certeza que a gente vai debater um pouco mais isso e vai receber perguntas obrigado Fernando a gente está já recebendo várias perguntas então reforço aqui para vocês colocarem suas dúvidas comentários e perguntas aí no nosso chat agora a gente coloca todo mundo em tela para intensificar o debate e eu chamo de volta o o Bruno Maia para que você possa explorar um pouco mais essa questão esse conceito da inovação para um clube de futebol como que isso na prática pode significar um aumento de receita em relação ao torcedor ou outras formas de receita e claro sempre que possível remetendo a realidade de um clube como a portuguesa como que isso na prática pode acontecer e gerar resultados positivos para o clube eu vi uma pergunta Fernando foi ótimo ouvir vocês dois aí acho também até nessa sua pergunta já até se possível estendo para ouvir o Fernando Mazonave também porque eu acho que ele vai ter insights práticos da história dele lá no Liverpool mas eu vi alguém perguntando aqui nos comentários sobre como transformar um torcedor em fã perdão agora não estou com esse comentário é é de Wilson e eu acho cara pergunta importante mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e eu vejo algumas coisas que o Liverpool mesmo já estando em outro nível ainda mantém essa base que é cara quem são os torcedores que já são fãs entender quem são esses primeiros caras o que eu posso oferecer para eles para que eles comecem a gastar mais dinheiro com o clube se sintam estimulados não é gastar dinheiro é investir é ter uma troca estimulante para eles a partir do nível de paixão que eles têm porque os caras que apesar de tudo que a portuguesa passou ainda estão lá dentro esses caras naturalmente já investindo dando seu tempo seu dinheiro para manter o clube eles já têm um outro nível de capacidade de colaboração em relação a alguém que se afastou por algum momento o que não é demérito de forma alguma eu já me afastei do meu clube em alguns momentos e eu acho que isso é circunstancial mas eu acho que o primeiro o primeiro etapa é você tratar a tua base eu gosto muito da forma como o Peter Moore que era lá o CEO do Liverpool trata a cidade de Liverpool e a relação com uma cidade que é portuária que não é das cidades mais ricas da Inglaterra que tem uma classe operária forte e como ele fala do papel do Liverpool para mexer no turismo da cidade o fluxo de pessoas que isso gera então essa relação que você tem com a sua base com a sua origem é algo que eu vejo ainda no discurso do Peter Moore anos depois de agora já está saindo né Fernando ele está se despedindo agora mas ainda ativo eu cito inclusive no meu livro em alguns momentos essas falas dele que eu acho muito importante a gente começar entendendo quem são essas pessoas e entender que por exemplo se um clube dito médio da primeira divisão do futebol brasileiro hoje tiver um nível de aproveitamento de conhecimento do seu torcedor maior do que um clube grande então por exemplo vou dar um bom exemplo agora o Atlético Paranaense que já está muito mais avançado nesse trabalho do que outros clubes da Série A já vem alguns anos trabalhando com refinamento de dados tratamento de dados ações direcionadas a conseguir novos dados e qualificá-los né e que hoje já tem segundo uma live que eu fiz com o pessoal de lá com o Vinícius Graim que é o diretor de inovação lá em torno de 150 170 mil atleticanos que eles conseguem falar constantemente que a base está testada que o cara não trocou de telefone que o cara responde que o cara abre o e-mail se o cara tem 170 mil pessoas que ele tem esse poder às vezes isso vale muito mais dinheiro do que você dizer que tem 10 milhões de torcedores se você não faz nada com isso e fica só vendendo patrocínio na camisa para um mercado limitado que é o mercado que ainda vê na exposição de marca um grande barato que não se não é a maior parte do mercado hoje e isso para mim tem uma convergência grande quando a gente fala que os maiores anunciantes do Brasil e é um fato não estão no futebol as 40 maiores empresas do Brasil e hoje nenhuma delas investe em uma camisa de futebol investe às vezes em campeonatos mas não vai para os clubes porque essa mentalidade mudou então eu acho que para passar a bola eu acho que o problema começa antes começar a tratar quem você tem ele vai te dar uma porção de informação sobre quem você pode ter e aí você vai começar a fazer novas formas de aproximação com pessoas que não estão tão distantes assim deles com pouco esforço pode vir você vai gastando menos dinheiro para atrair mais pessoas pessoas que estão mais perto de ser convertidas então eu acho que esse sumo essa gente que está aí como o Fábio falou que está podendo se aproximar torcedores da portuguesa que tem essa vontade que nunca puderam isso é o que importa no início você começar daí você começa com algo muito consistente me parece que o Liverpool de alguma forma é o exemplo da outra ponta de que isso continua sendo relevante Sim, eu acho que tu falaste duas coisas que são bem importantes aqui a primeira em relação a como o Peter Moore tratou esse assunto desde que ele assumiu como CEO do Liverpool três anos atrás como tu falou infelizmente ele está saindo no final do mês mas ele fez um grande trabalho acho que todo mundo reconhece isso e ele criou ele aproximou ainda mais essa ligação que o clube tem com a cidade ele fez questão de aproximar estreitar essas relações uma coisa que ele sempre falou é assim o Liverpool tem que agir pensar globalmente ou seja querer se expandir internacionalmente querer ser um dos maiores clubes do mundo mas tem que agir localmente e ele fez isso muito na prática realmente estreitou muitas relações aqui o Liverpool tem várias iniciativas aqui de auxílio à comunidade tem relações muito boas inclusive com o próprio Everton o rival local com a prefeitura etc isso tudo é muito importante pelo que tu falou antes pela valorização da tua base de torcedores aquela que está ali contigo sempre não importa nos momentos ruins nos momentos bons eles estão sempre ali então o livro a gente realmente gosta muito de valorizar isso essa questão histórica e cultural a gente inclusive trabalha isso de forma comercial porque é um é um diferencial tem tanto clube grande no mundo tem tanto clube faturando tanto dinheiro como é que tu cria algum diferencial como é que tu se torna atrativo no mercado e isso é uma das coisas que a gente usa olha o livro tem essa proposição tem essa ligação muito forte com a torcida dentro da cidade na Inglaterra como um todo e a gente gosta de usar muito isso a gente fala do LFC Family que é a família LFC que a gente diz a gente tem a nossa base aqui forte mas todo mundo está todo mundo convidado a vir participar e o segundo ponto que tu falou que é muito importante e a gente trabalha muito aqui e é especificamente a minha área de atuação aqui a gerência que eu cuido é em relação a tu entender melhor quem são teus fãs quem são teus torcedores tu capturar os dados da melhor maneira que tu puder capturar tantos dados quanto tu puder e tratar eles da melhor maneira que tu puder pra tu começar a entender quem realmente são os teus públicos alvos são os teus públicos chave quem é aquele público que realmente consome mais produtos que vai nos jogos que compra camisa que enfim que vem visitar o estádio que vai num show no teu estádio tu tem que começar a entender melhor quem são esses públicos como tu falou ali não basta tu dizer temos 10 milhões de torcedores isso tu também pode usar essa informação comercialmente mas como é que tu realmente vai extrair o valor desses 10 milhões que tu tem potencialmente o alcance pra atingir tudo isso então tu tem que entender melhor quem são esses públicos e isso é basicamente a função da minha área dentro do Lipo é a gente enfim digerir digamos assim mastigar e digerir todos esses dados e a gente prover informação pro negócio de quem são os torcedores quem são os fãs quem são os consumidores quais são os públicos alvo quais são os enfim os setores onde está crescendo mais quais são os mercados onde está crescendo mais onde é que tem as maiores oportunidades então assim dados dentro do futebol aqui na Inglaterra aqui na Europa começou esse movimento uma década atrás eu diria com maior força se for olhar os Estados Unidos os esportes americanos eles já começaram muito mais muito antes disso e por isso que estão bem mais sofisticados mas no mercado europeu no futebol europeu especialmente nas maiores ligas hoje em dia nem tem mais como tu fazer um clube crescimento se tu não tiver toda essa base de dados robusta por trás e eu acho que o Brasil tem que caminhar nesse movimento também eu fico realmente feliz de ver clubes como o Atlético tentando inovar e modernizar caminhar nesse caminho e eu espero que os outros clubes possam seguir nessa linha também é a própria federação o Premier League faz muito isso aqui e no Brasil seria o caso também da CBF trabalhar nos clubes para angariar esses dados e tentar como eu falei antes criar um produto atrativo para o mercado inteiro só que você perguntou sobre a estrutura e uma coisa que eu acho que o Maisonave falou agora é que eu tenho muito como visão eu acho que é muito importante separar por exemplo a inovação do marketing eu acho que às vezes por profissionais como eu e outros que estão ligados a isso sugere que é uma coisa única e não é eu acho que a inovação tem que ser transversal a organização inteira a extração de dados tem que passar por mais áreas o jurídico o social o que é que seja para poder fazer com que isso aconteça e uma das provocações do nome do livro Inovação é o Novo Marketing é exatamente mostrar cara, isso é um próximo passo e não estar dentro estar associado ter muita proximidade é verdade que vai ser o primeiro uso disso, talvez seja através do marketing mas entender que é uma coisa diferente complementar é um próximo nível assim, dessa relação não melhor, não pior mas é uma nova coisa desculpa e aí, Fábio se o primeiro passo é conhecer muito bem o seu público ter bastante informação sobre eles o momento seguinte é oferecer um conteúdo que os faça cada vez mais próximos e engajados com o teu clube que vai muito além apenas do jogo em si você que é especialista na questão do conteúdo o que você pode complementar em relação a essa visão acho que é exatamente isso Fernando acho que o o Mazonário trouxe um elemento que ele passou rápido ali mas é importante porque acho que tem uma relação com a Lusa e com alguns clubes do Brasil que é eu tive o prazer de conhecê-lo quando fui na Inglaterra alguns anos atrás fazer um curso para conhecer um pouco esse lado dos clubes e a gente ter um dia lá no nível depois a gente tem alguns amigos em comum e eu tive no Everton também que é o rival deles e achei muito legal o que eles fazem lá com a comunidade lá tem muito esse lance da volta do estádio daquela comunidade que está ali e acho que a relação que eu faço com a portuguesa é que de certa forma é uma comunidade até pela origem da portuguesa da vinda da comunidade portuguesa não é uma comunidade do bairro da proximidade regional como acontece tanto na Inglaterra mas é uma comunidade de afinidade e lá no Everton especificamente eu vi esse trabalho super legal de como eles dividem os fãs eles dividem lá e eu acredito que no Liverpool é igual ou melhor que eles dividem os fãs em quatro tipos de fãs desde o cara mais fanático que consome tudo até o simpatizante inicial como eles fazem esse trabalho de passando o cara de uma caixinha para outra que naturalmente quanto mais ele está na caixinha do fanático mais a capacidade dele consumir e eu acho que isso é muito importante e é muito importante a consciência da ignorância entender que você acha que entende muito do seu torcedor você acha que entende muito do seu público mas provavelmente isso não é verdade porque o que você entende muito é de você e às vezes a gente tem o costume de partir do pressuposto que todo torcedor é igual eu todo mundo quer consumir as mesmas coisas que eu afinal eu entendo o que eu sou um torcedor afinal eu sou aqui em uma casa desde que eu sou pequeno então eu entendo de tudo ter filhos é uma experiência boa que a gente faz no laboratório de casa você fala mas não é possível a gente gosta tanto das mesmas coisas como é que eles gostam de uma maneira tão diferente da forma que eu gosto então eu acho que isso é fundamental e uma informação legal em cima do que a gente está falando aqui o Portuguesa vai lançar nas próximas semanas um projeto que se chama Lusa Fanbase que é justamente para tentar mergulhar um pouquinho em cima desse conhecimento do torcedor de novo um trabalho super legal que a diretoria está fazendo que a galera de comunicação está fazendo que o Bruno que o Dom está fazendo que estão realmente um trabalho que está trazendo o torcedor para o próximo e eu acho que é o que você falou Fernando a partir desse conhecimento a gente tem que entender o comportamento desses torcedores diferentes entender o comportamento da galera que tem 70 anos como é que produto que esses caras vão consumir a galera que tem a minha idade que está no meio do caminho aí nos 45 anos na galera que é a idade do meu filho do Lucas do Murilinho com o Torce Balusa qual é o produto que a gente vai oferecer para eles eles não vão estar no estádio todo o tempo o jogo é uma vez por semana e aí é lógico que o estádio é um momento especial que tem que entender quais são os produtos que você vai ter ali como é que você faz o cara querer chegar muito antes no estádio como é que você faz o prazer do estádio ser muito maior do que os 90 minutos que no fundo 90 minutos você está fingindo no juiz 90 minutos é a hora da raiva você vai ali vai atravessar mas a experiência tem que ser muito maior que isso e é nessa experiência que o torcedor vai gastar mais de novo outro exemplo legal da Lusa passou a ter esse ano todo jogo tinha um copo especial coisas que são detalhes mas ainda mais quando você está carente você ia lá compra o copo eu estava viajando não podia ir no jogo ligar para o amigo meu compra o copo lá para mim não quero perder o copo do jogo é um detalhe um monte de clubes já fazem isso mas são detalhezinhos que vão te dando a sensação de profissionalismo vão te dando a sensação de pertencimento você vai chegar em casa vai colocar aquele copo no armário e aí quando você vai para o conteúdo eu acho que isso é fundamental porque o conteúdo passa a ser a relação que você tem independente do jogo esse momento que você tem de poder estar próximo do torcedor dele estar te consumindo dele estar ali se relacionando dele estar compartilhando aquilo com outro amigo dele estar comentando então você essa relevância e participar das conversas desse torcedor e o mundo digital te dar essa possibilidade é muito importante porque aí você vai ser relevante para as marcas que querem estar junto com você nessa conversa vão ter marcas que querem ser junto com você relevante para aquele torcedor que está ali e aí te gera oportunidade de negócio mil desde uma oportunidade de negócio de visibilidade digital a um produto novo que você pode criar a uma experiência nova que você pode criar para esse torcedor no momento onde não está tendo onde não está tendo jogo durante a pandemia agora principalmente esse período sem jogos foi um momento assim interessante de você perceber como alguns clubes se reinventaram porque você não tinha sua matéria-prima não tinha futebol não tinha nem treinamento para mostrar a própria Lusa fez algumas coisas bem legais trouxe um menino que faz freestyle gerou desafios de freestyle para a galera poder fazer nas suas próprias redes sociais e era legal centenas milhares de moleques fazendo manobras freestyle e publicando nas redes sociais marcando a portuguesa provavelmente 99% nem torciam para a Lusa mas interagiram geraram viram seus conteúdos na própria rede social da portuguesa geravam uma competição e eu acho que tem vários clubes que usou a pandemia para ser criativo e pensar como eu sou relevante sem ter o futebol e aí quando volta o futebol você não pode perder isso você tem que somar as duas coisas para de novo ser mais relevante ter mais tempo de atenção e tendo mais tempo de atenção você tem mais valor comercial e você tem mais oportunidade de negócio com esse torcedor muito bem a gente está aqui no painel discutindo engajamento de torcedores oportunidade de geração de novas receitas com três ilustres convidados e o pessoal está fazendo pergunta aqui essa vai para o Fernando Maisonave do Anderson Wilson Simone ele pergunta em relação você comentou sobre a estrutura dos clubes na Europa a grande maioria são clubes empresa como é que você vê essa resistência de diretores de clubes na modernização da gestão administrativa profissional de clubes olha infelizmente acho que isso ainda acontece muito no Brasil e vocês que estão aí vão poder falar melhor do que eu até sobre as razões mas eu como brasileiro como apaixonado por futebol e como profissional da indústria continuo acompanhando o futebol brasileiro sempre que posso estou tentando sempre me manter atualizado e o que eu vejo me corrijam se eu estiver errado o que eu vejo aqui no Brasil ainda acontece muito questões pessoais o clube virar digamos assim um meio para você atingir um certo status muita questão política envolvida e eu acho que isso acaba criando alguns entraves para essa mudança de estrutura para um modelo mais profissional cada clube eu vejo às vezes acontecendo isso cada clube puxando a brasa para o seu assado como se diz lá no sul puxando para o seu lado tentando melhor para si mesmo e não para o coletivo e eu acho que o Fábio vai ter muito para acrescentar sobre direitos de transmissão nesse respeito porque aqui por exemplo quando se faz um contrato de televisionamento com a com a Premier League ou via a Premier League ou até via a UEFA obviamente que se busca algo que seja benéfico para todos e não apenas para o Liverpool para o Manchester City para o Chelsea seja lá qual for o clube que está mais em evidência então tem modelos de distribuição do faturamento para que você consiga manter um certo balanço é claro que o Liverpool esses que eu falei vão ganhar um pouco mais do que os outros mas tem um certo limite que é imposto visando justamente criar um como eu falei um balanço uma competitividade para que o campeonato como um todo seja atrativo que o produto como um todo seja atrativo e não apenas pensar assim não, eu sou a marca X eu sou a maior marca do Brasil eu sou uma das maiores marcas do Brasil então eu sei que eu posso faturar muito mais e eu tenho maior poder de barganho e aí tipo assim a gente acaba meio que só valorizando o próprio lado e esquecendo que se tu ficar muito distante dos outros tu na verdade não tem um produto para o promover não tem um produto de futebol o produto campeonato para promover vai acabar virando uma entidade meio que isolada nesse meio eu acho que todos esses componentes acabam criando um pouco essa resistência que foi mencionada aí na pergunta e também como eu falei antes a questão da relação com a federação que de novo vocês vão poder falar melhor do que eu mas o modelo no Brasil de cada estado ter a sua federação e depois obviamente todos ligados a CBF isso também cria relações políticas que às vezes acabam entravando o progresso dos clubes modernização profissionalização tentando pensar de uma maneira mais comercial o fato de não ter acionistas também eu acho que no Brasil também influencia nisso se bem que aqui na Europa muitos clubes a maioria dos clubes como eu falei são empresas mas muitos ainda dão um prejuízo mas aí tem o fair play para tentar regular isso também então tu simplesmente ser uma SA também não é garantia nenhuma de sucesso isso talvez seja um ponto de partida um estimulador para isso acontecer mas não é uma garantia eu acho que o ponto principal voltando a minha fala inicial é essa questão da federação trabalhar com os clubes os clubes tentarem fazer algo de forma conjunta e aí isso tudo começar a fomentar essa profissionalização dos clubes para realmente criar algo mais atrativo mas enfim os colegas aí acrescentem porque como eu falei estou aqui há 7, 8 anos talvez eu não esteja muito por dentro dessas razões que estão criando esses impedimentos perfeito não mudou muita coisa não cara há 7 anos falou brilhantemente e Fábio aproveitando esse gancho do Fernando o pessoal tem dúvida aqui sobre a questão da distribuição dos valores de televisão que é uma das principais fontes de receita dos clubes na verdade no Brasil mais de 40% da receita dos clubes vem dos direitos de transmissão e o Felipe Rocha pergunta aqui sobre a questão da justiça do equilíbrio na distribuição dos recursos você que está super envolvido nesse mercado pode explicar como é que tem funcionado isso no Brasil e o que seria algo mais equilibrado e justo hoje hoje já mudou um pouquinho o Brasil já foi bem diferente especificamente a Turner quando entrou no futebol brasileiro implementou essa divisão mais parecida com a Premier League até era o termo que a gente usava de fato era o Premier League que fez com que a Globo também passasse a usar então acho que isso de certa forma pelo menos para parte dos direitos que é referente a Pay TV a TV aberta foi feita dessa maneira está sendo feita dessa maneira e eu acho que fica um pouco mais justo leva um pouco mais para o mérito então o clube que terminar primeiro como é na Premier League vai levar mais o clube que ficar por último vai levar menos mas você equalizou um pouquinho essa diferença no Brasil ainda tem uma questão que principalmente o Campeonato Brasileiro ainda não é negociado de forma única particularmente eu acho que isso não é bom a gente poderia ter um produto muito mais forte o produto futebol brasileiro hoje ele não é um produto tão explorado agora foi vendido finalmente depois de muito tempo de direitos internacionais mas não existe um produto claro definido dado a maneira que é negociado o futebol no Brasil pegar um exemplo que eu tive a honra de participar a Copa do Nordeste quando a gente criou e está muito forte até hoje a gente teve a oportunidade de criar um produto pensando no todo dele copiando as ligas Premier League Champions League onde a gente cria uma marca cria uma música cria um mascote cria um monte de coisas que dá a sensação e te gera oportunidades comerciais acho que no Brasil isso está melhorando acho que tem algumas oportunidades ainda os clubes precisam se unir para brigar juntos é um pouco do que o Fernando falou não adianta eu só me preocupar com o meu que aí eu vou ter um pedaço maior de um bolo pequenininho talvez eu possa fazer esse bolo ser muito maior um bolo que engaje mais que a gente perca menos espaço do que está perdendo hoje futebol brasileiro para o futebol internacional eu acho que não a toa a gente vê isso no dia a dia acontecendo a molecada usando a camisa dos ídolos lá de fora dos clubes lá de fora meu filho pequeno é fã de um monte de jogador lá de fora ele é fã da Lusa torce para a Lusa porque é o nosso time mas os ídolos dele são os ídolos do time lá de fora ele é fã do Mané ele é fã do Lewandowski então é porque a gente vai perdendo qualidade do nosso produto porque a gente se preocupa cada um só com o seu mas uma das coisas que eu achei importante que você falou Fernando do percentual que é atribuído aos direitos de TV os clubes também ficavam muito tempo muito passivos sabendo eu vou vender minha camisa eu vou vender jogador e eu vou ter dinheiro da TV e aí sentavam em cima disso e não se desenvolvem com o modelo de negócio quanto menos você depende especificamente de uma fonte de receita melhor a sua capacidade de negociar por ela porque você depende muito dela o pessoal vai te oferecer um pouquinho você fica sem margem para poder até para isso eu prefiro ficar sem como alguns clubes fizeram recentemente conseguiram negociações melhores quando você fica muito em frente de uma receita você vai virar vítima do que te oferece e se você não pegar aquilo que te oferece você está ferrado porque você quebrou então acho que é muito importante os clubes desenvolverem essas outras fontes para que eles possam num ano por exemplo segurar um jogador um pouco mais para poder tentar ter uma performance melhor poder negociar melhor um direito de transmissão então é isso que a gente está falando aqui de pensar de entender o torcedor de entender as novas formas de engajamento as novas formas de receita vai fazer com que os clubes possam aí sim ter muito mais capacidade de negociar patrocínios melhores de negociar se prender e vender melhor seus jogadores e negociar direito de televisão ou de qualquer outro direito de mídia que cada vez muda mais de uma maneira muito mais efetiva E aí Fabio olhando a realidade da Lusa e de outros clubes que não estão nas grandes divisões do futebol nacional como que ele pode explorar a questão da transmissão dos jogos se não estão dentro desse amplo contexto mas ao mesmo tempo tem muitos torcedores que querem assistir aos jogos do clube Hoje assim a Lusa joga A2 do Paulista que tem os seus direitos vendidos para a Globo se não me engano inclusive o próximo jogo será transmitido então esse é um pacote que é vendido a Federação Paulista vende esse pacote do Paulistão de uma maneira global e eu não sei até quando vão esses direitos então esse é um direito que está embutido ali os clubes precisam nesse caso ao ceder os direitos para as federações eles precisam ter consciência do que eles estão fazendo e se eles estão de fato de acordo com isso não digo nem que é bom ou que é ruim só precisa ter consciência de hora que eles cedem esses direitos para ser vendidos de forma comunitária eles vão ter que ser estar junto com aquele pacote ali e aí não dá para brigar depois ah, mas eu quero o meu direito então no caso do Paulista da Série A e da Série B ou Série A1 e A2 melhor é feito dessa forma a portuguesa depois por não estar na Série D do Campeonato Brasileiro este ano em frente voltaremos mas ainda não está ela vai jogar a Copa Paulista eu não tenho direito não tenho certeza com quem está o direito da Copa Paulista hoje a Fox já transmitiu por algum momento então precisa entender se esse direito está disponível se ele está disponível a portuguesa vai poder vai poder negociar vai poder fazer sua própria plataforma como os clubes estão fazendo acho que é uma oportunidade mas claro você precisa entender hoje os torcedores são muito confusos com isso pela nova MP que saiu agora o clube pode passar os seus próprios jogos desde que os direitos da competição que eles joguem já não estejam negociados com alguém obviamente a federação está fazendo um trabalho até legal dos jogos que não são transmitidos ela transmite pela FPF TV ontem eu puse assistir o jogo português de Juventus dessa forma a nossa vitória gigantesca com dois golaços importantes e eu acho que tem que olhar esses caminhos e tem que as plataformas próprias hoje é uma alternativa os direitos se os direitos não tiveram negociado mas você dá essa opção para o torcedor e permitir que o torcedor até possa comprar e colocar comprar o direito de ver esse jogo comprar um pacote de conteúdo ali acho que é uma opção de novo desde que seja conteúdo relevante que tenha sentido porque senão também você só fechar um conteúdo como alguns clubes já fizeram pega alguns conteúdos fecha que é cobrado do torcedor aí ele não vai pagar porque ele tem outra maneira de ver esse conteúdo de maneira alternativa então isso não vai funcionar acho que a gente tem que entender entender os direitos que existem saber como se posicionar frente a esses direitos e estar com a federação entender se a cota que vem para você se a parte que vem para você é relevante e se não for relevante acho que o clube tem que se posicionar e não aceitar como aconteceu com o português em 1985 o presidente da portuguesa o Zal Teixeira Duarte não aceitou o que a federação e a TV queriam pagar naquele momento e a final do campeonato paulista de 1985 não foi transmitida na TV mas ele teve o pulso firme de não aceitar a migalha que lhe oferecer e falar por isso eu fico sem e naturalmente posicionou bem a portuguesa para que no ano seguinte ela passasse a receber mais então é importante você ter uma base para poder inclusive se posicionar e poder negociar melhor a sua participação nessas negociações Bruno, obviamente não existe uma receita padrão que se aplique a todos os clubes porque os clubes tem diferenças a gente citou aqui no início que a portuguesa tem um nível interessante de engajamento dos seus torcedores com a marca e um outro ponto muito importante que eu queria aproveitar aqui a pergunta do Sérgio Oliveira em relação às divisões de base quando a gente pensa em portuguesa rapidamente vem na nossa cabeça um clube formador um clube que gera novos talentos tantos que a gente tem visto por aí o próprio presidente falou no início citou um monte de jogadores que às vezes a gente nem lembra que veio da portuguesa que viraram referência em outros clubes está aqui a pergunta do Sérgio Oliveira em relação às divisões de base ela sempre foi muito importante para a portuguesa e talvez possa ser importante como posicionamento de marca enfim como que você acha que o clube pode se aproveitar desse diferencial formador histórico e para futuro em relação a posicionamento de marca está desligado o áudio acho que a base é um desses conteúdos por exemplo quando a gente fala de um torcedor mais apaixonado interessa ele não adianta a gente ter a ilusão de que os 10 milhões de torcedores de um determinado clube eu não sei quantos a portuguesa tem todos eles se interessariam pela base mas é um conteúdo sem dúvida muito interessante para quem tem para quem é um público mais hard user como a gente fala que é mais fanático tem mais capacidade de rentabilidade além do que eu entendo também que a base é um ativo de comunicação digital muito forte porque você tem meninos ali que se comunicam na linguagem da própria geração de consumo e isso é uma coisa que eu acho que às vezes é pouco explorada pegando o exemplo um pouquinho do Vasco até já depois da minha saída mas o time continua lá e tal o último lançamento de camisas do Vasco já incluiu os principais jogadores e garotos da base pelo nível de identificação de trabalho que vem sendo feito então a base do Vasco tem uma comunicação própria tem uma recorrência de publicação de conteúdo os meninos vão ganhando protagonismo até porque eles são da idade de quem ainda se inspira e quer ter aquela vida que os meninos já estão começando a ter dentro do futebol e também porque são grandes usuários das plataformas enquanto consumidores e tal e conseguem ter uma capacidade de diálogo com uma nova geração que também é muito interessante para você renovar e fazer como o exemplo que o Fábio falou da ação de freestyle enquanto não estava tendo jogo provavelmente chegar para cinco meninos da base da portuguesa e pedir eles vão dar essa ideia eu vou dar outras ainda melhores porque eles são público consumidor da onde está o grande coração de geração de receita a gente tem que lembrar que tudo isso que a gente está falando de alguma forma ainda aponta para o mercado publicitário como o maior investidor nesse tipo de dados que a gente está falando a gente está falando de gerar novas receitas e muito vai vir disso e esse mercado se fomenta muito de uma base de 16 a 28 a 30 anos como o maior ativo para uma marca trabalhar é o maior fomentador de campanhas de marketing do mundo então você tem ali um ativo legal que são os meninos mas que também de novo voltando para a questão dos APTs da vida para acompanhamento de jogo é uma ótima ferramenta para você inserir e descobrir também quem é o seu grande fã apaixonado porque se você oferece tem um camarada que você não sabia o cara vai lá assiste todos os jogos da portuguesa na Copa Paulista cara, você tem uma revelação de alguém que realmente tem um nível de fidelidade diferenciado e você descobre a oferecer um jogo da base ou no caso da Lusa que está em uma situação mais difícil um jogo que em teoria tem pouca atração se não for pela paixão profunda daquele consumidor ali Muito bem a gente está superando aqui uma hora de debate estamos chegando no final vou fazer uma última rodada aí com vocês passando uma uma mensagem final nesse contexto de engajamento de torcedores geração de novas receitas e a situação da Lusa e perspectiva para o futuro a visão de vocês começando com o nosso convidado internacional Fernando Mazonavi da área de marketing do Liverpool que nos trouxe vários vários insights com a área dele que é customer insights vários insights para a gente repensar aqui estratégias para o futebol brasileiro Fernando Bom se falou em algum momento aí também durante o debate naquelas principais fontes de receita dos clubes que é parte comercial patrocínios transmissões direito de televisão e match day dia de jogo enfim aqui isso também é o caso são as três principais fontes e acho que a maior diferença é que no Brasil obviamente os clubes ainda dependem muito da venda de jogadores especialmente venda de jogadores aqui para a Europa mercado europeu que é uma fonte de renda que não tem tanta relevância aqui na Europa afinal os clubes europeus são compradores então acho que não me lembro se foi o Fábio ou o Bruno que falaram mas muito importante que os clubes brasileiros tentem cada vez mais ser sustentáveis que eles possam aumentar as demais fontes de receita não fiquem dependentes ou não fiquem extremamente dependentes da venda de jogadores é óbvio que pela natureza do mercado brasileiro pelo maior poderio econômico da Europa é difícil em termos financeiros é difícil estar no mesmo nível mas se os clubes brasileiros conseguirem aumentar as outras fontes de receita com certeza eles vão ter uma dependência menor da venda de jogadores e isso por consequência obviamente que vai gerar uma necessidade menor de tu estar se desfazendo dos teus melhores jogadores aí tu pode ter uma estabilidade maior a longo prazo para o teu time tu pode aumentar a competitividade do teu time e eu acho que tem já bons exemplos aí no mercado brasileiro de alguns clubes que estão fazendo um trabalho legal nessa questão da sustentabilidade financeira acho que o Flamengo é o exemplo primordial nos últimos anos mas indo lá para o sul o Grêmio tem feito um bom trabalho também em Palmeiras em São Paulo o Atlético Paranaense que está fazendo bastante como a gente falou inovações então acho que alguns clubes já entenderam essa mensagem tu não pode ficar tão dependente assim da questão da venda dos jogadores tem que trabalhar outras questões comerciais e para isso como a gente vem falando ao longo do papo é primordial maior profissionalização modernização trabalhar muito com dados eu trabalho no marketing mas como o Bruno fez referência antes a gente não usa os nossos dados apenas para marketing a gente usa para outras decisões comerciais de negócios também então vital né tu está trabalhando isso para diversificar as tuas receitas né começar a dentro daquilo que a gente falou que a gente trata como um funil aqui embaixo tu tem aqueles que realmente consomem frequentemente lá em cima é aqueles que estão mais assim te visitando teu site de vez em quando mas não estão consumindo criar cada vez mais conteúdos coisas que façam com que eles comecem a descer nesse funil e comecem realmente a virar consumidores trazer mais receitas para o teu clube enfim diversificação realmente importante aumentar outras receitas não ficar só dependendo dos jogadores como eu falei e aí tem uma gama de coisas que foi falado ao longo do papo que se pode fazer conteúdo acho que é um bem importante especialmente nos tempos atuais com pandemia com público não podendo ir ao estágio é muito importante geração de conteúdo engajamento digital e para gerações mais novas como foi falado isso é realmente imprescindível porque eles não têm a mesma atenção para ficar na frente da TV assistindo um jogo que a gente que vem de outras gerações tinha então como é que tu gera outros conteúdos para esse público consumir já que o jogo em si talvez não seja o principal conteúdo que eles vão consumir então tudo isso realmente acho que os clubes têm que pensar trabalhar cada vez mais trabalhar cada vez melhor e tentar aumentar a sua sustentabilidade a sustentabilidade da indústria do futebol brasileiro como um todo naquela questão da união que a gente falou antes muito obrigado Fernando pela sua participação aqui com a gente no seminário Nova Lusa agora vou pedir para o Bruno Maia fazer a sua mensagem final sobre esse nosso painel seu áudio de novo Bruno agradecer mais uma vez pelo convite pela companhia dos ilustres parceiros aqui de mesmo Fábio de Fernandes obrigado mesmo desejar toda a sorte a esse novo momento da Lusa acho que a gente está vocês estão promovendo um debate como esse nos ajudam a continuar levando para frente certas ideias que precisam entrar na cabeça de quem trabalha com futebol não vou dizer só dos dirigentes evidentemente que eu acho que a visão alguém perguntou sobre o que vem primeiro a inovação ou a organização eu acho que a primeira coisa é a visão de que inovação é importante quando você coloca isso e começa a trabalhar em prol da profissionalização existe espaço para essa inovação acontecer e existe um um poço de petróleo no quintal do futebol brasileiro que é a exploração de dados mas não é só extrair dados tem que refinar e assim como petróleo petróleo cru não serve para muita coisa dados é a mesma coisa então acho que a gente tem um trabalho grande pela frente convido todo mundo se me permite aí a ler o livro www.inovação.com.br lá já consegue comprar a versão digital e já na semana que vem acho que segunda ou terça-feira já está na Amazon também a versão do livro físico e no final do mês vai ter um curso sobre esse tema também que eu convido todo mundo que acompanhou aqui a saber mais no site que eu já citei obrigado mais uma vez estou à disposição do que eu puder ajudar com vocês aí muito obrigado Bruno Maia pela participação no nosso evento e para fechar aqui o nosso último convidado o Fábio Medeiros por favor Fábio a sua mensagem final antes da gente exibir um vídeo peço que vocês continuem aqui para assistir o vídeo de encerramento que a gente vai mostrar para vocês na sequência de novo de novo acho que agradecer o convite agradecer estar num painel com gente tão importante no mercado muito legal rever alguns amigos estar pela primeira vez com algum também aqui e eu acho que é um momento de muito otimismo assim para especificamente falando como torcedor da portuguesa tem uma pessoa que perguntou aqui eu não tenho nenhuma função no clube não tenho nenhuma relação é uma diretoria do clube só admiro o trabalho que eles vêm fazendo e estou à medida do possível tentando ajudar humildemente com um pouquinho de experiência que eu tenho ao longo desses muitos anos trabalhando com futebol mas é um momento de otimismo acho que para a portuguesa nesse centenário que sempre dá uma revigorada de energia principalmente de novo tendo uma diretoria que tem muita gente legal trabalhando como torcedor acompanhar o que eles vêm fazendo na comunicação o trabalho que eles vêm fazendo nas redes sociais o profissionalismo que você percebe que existe no futebol o resultado começando a aparecer afinal, depois que a gente fez 100 anos são dois jogos não tomamos nenhum gol fizemos três então 100% nesse século aqui nenhum time é igual a portuguesa nesse novo século então é um momento de otimismo mas é um momento de olhar para o mercado aproveitar as oportunidades que existem no mercado é um mercado que ainda tem muitos flancos a serem preenchidos a portuguesa tem uma torcida que não é gigante mas é uma torcida apaixonada é um pouco do que a gente falou a diferença de fã do cara que é fanático do cara que é torcedor a Lusa tem um filtro meio natural a gente sofreu tanto que os que eram mais ou menos foram ficando pelo caminho os que seguem torcedores da Lusa são realmente muito fanáticos e naturalmente existe essa demanda pela portuguesa demanda para fazer coisas pelo clube a gente precisa manter esses que continuaram mas como todo clube entender os simpatizantes que se foram um pouquinho como a gente atrai novos simpatizantes a portuguesa tem algumas vantagens no mercado que ela não tem quase resistência nenhuma é difícil você ter alguém que tem uma resistência à marca da portuguesa que vê como negativa a marca da portuguesa eu acho que a volta da portuguesa ao mercado a volta da portuguesa à elite do futebol brasileiro é uma coisa bem vista por todos qualquer marca gostaria de fazer parte disso qualquer profissional gostaria de fazer parte disso e quando a gente comecei a ajudar um pouquinho nisso até profissionais que vêm me procurar falam eu não torço para a portuguesa mas eu estou vendo que existe um movimento de profissionalização eu gostaria de sem nenhum interesse financeiro gostaria de de fazer parte disso então acho que a portuguesa tem que aproveitar isso tem que seguir esse trabalho que está fazendo de conhecimento do seu torcedor com essa luz a fanbase que vai ser lançada agora nas próximas nas próximas semanas e usar isso para trazer o torcedor de volta ao Canadá o torcedor que se você pegar eu estava revendo agora até pelos centenários se você ver algumas coisas da história de jogo sei lá portuguesa e francana com 20 mil pessoas no Canadá então a torcida ela existe ela está um pouco machucada ela está um pouco ferida mas quando você dá oportunidade para ela acreditar assim como é em todo clube ela vai voltar então a gente tem que se aproveitar disso eu acho que é um caminho importante espero que a diretoria continue trazendo profissionais como fez hoje eu fiquei até emocionado vendo alguns comentários aqui das pessoas que estão assistindo de muita gente muito competente assistindo e fazendo elogios muito legais então é é um movimento de novo de otimismo de recomeço e particularmente para mim é um prazer ter podido estar aqui hoje ajudar um pouquinho com o nosso conhecimento espero que a gente possa continuar ajudando mais agradecer muito ao Fernando pela parceria de ter abraçado essa causa que é uma pequena ajudinha não um bloquinho pequenininho que a gente põe ali por algo que a gente quer construir maior como você falou tem um vídeo de algumas pessoas que não puderam estar no evento que vão falar algumas palavras também algumas pessoas importantes e é uma maneira legal de a gente terminar agradeço a todos agradeço pelo convite que a gente possa ter outras como essa e seguir o nosso contato e aprender um com o outro muito obrigado Fábio acho que foi um debate que pôde trazer pontos importantes na nossa discussão o Bruno falou bastante sobre essa questão de diferenciar torcedor de fã você falou sobre a disputa por atenção que vai muito além da disputa do coração para um clube ou para outro mas por outras formas de entretenimento e como que o futebol pode manter essa atenção do torcedor consumidor fã o Fernando Mazonave falou muito da importância da profissionalização do comercial vejam só o clube ter uma área dedicada a entender quem é o seu cliente que é a área que ele cuida de customer insight porque a partir daí que você conhecendo quem é o seu cliente quem é o seu torcedor quem é o seu fã você consegue desenvolver estratégias de acordo entregar conteúdos de acordo com o perfil de cada um e gerar engajamento de diferentes formas tudo nasce a partir do entendimento de quem é o seu fã e também de quem é o clube qual é a força da sua marca que diferenciais existem em relação aos outros clubes em relação até outras formas de entretenimento e claro a importância de diversificar as fontes de receita isso é para qualquer setor qualquer negócio é importante não ficar ultra dependente de uma única fonte de receita e ainda que seja tão importante para os clubes não só no Brasil mas também na Europa a receita com venda de atletas ela é bastante variável e incerta então cada vez mais os clubes tem que buscar outras formas de receita que não dependa tanto da venda de atletas e essas outras formas de receita inevitavelmente estão relacionadas ao seu torcedor estão relacionadas a como você explora esse ativo gigantesco que é a torcida de um clube então quero agradecer muito a participação de vocês para esse painel e agradecer também a todos que assistiram ao evento como um todo que a gente encerra agora com a exibição de um filme um vídeo gravado pela equipe de marketing aqui da Lusa para fechar esse seminário Nova Lusa então vou compartilhar aqui a tela e novamente agradeço demais a presença de todos e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que tava sem áudio, né? Eu vou tentar... O comecinho foi sem áudio. Pareceu o Flávio Gomes falando, mas não deu pra ler o lag. Vou tentar aqui novamente. Veja, agora. Não é todo mundo que não chega aos 100 anos e não é todo mundo que tem a história. A português é finalista! Em pleno mineiro, dois a dois! Eu queria deixar aqui, mais uma vez, meu abraço, meus parabéns. A história da portuguesa, por tudo que ela fez, pelos grandes nomes que ela revelou pelo futebol brasileiro, desde o pequeno príncipe Ivair até o Demé, né? Português, pra cima da Câmara do Santos, ele no lance! É! 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 Parabéns pelos 100 anos e que venham outros 100 pela frente! Em pleno mineiro, por 10 anos e que venham os 14. Vá no pão, vá no pão, vá no pão, vá no pão. Se é verdade que a gente esperava chegar a esse centenário numa situação muito diferente, eu tenho a verdade, e fazia muito tempo, talvez décadas, e a torcida da portuguesa, e os sócios da portuguesa, a comunidade portuguesa não via um grupo com tanta esperança de renascer e de ressurgir o cenário esportivo e do futebol em particular no Brasil. São pessoas muito modernas, pessoas com pensamentos, bastante entia com aquilo que se precisa hoje para fazer um futebol profissional, com capacidade e competência, e essas pessoas têm também outra coisa que é muito importante e essencial, a gente diz respeito ao público da portuguesa, a paixão, o amor pelas cores e pela história da portuguesa. A luta tem um grande futuro para a frente, a luta do portuguesa é um ótimo negócio. A luta tem um grande futuro para a frente, a luta do portuguesa, e a luta do portuguesa, o momento mais esperado da noite é competido em caminhada. A luta do portuguesa é toda a sua, torcedor da portuguesa. E podem contar, a portuguesa vai vir forte, vai vir gigante, são novos tempos, novos 100 anos. A portuguesa é o time da pirata, a portuguesa é o time do motor. Para frente, a portuguesa é o time do portuguesa, e a portuguesa conversa com os músicos, a portuguesa é a partir do portuguesa do portuguesa. Ser professora da portuguesa é a sua. T的话uguusę é o quanto? A portuguesa é o quanto? Vai levando, conduzindo 1, 2 e vamos ver que agora pra fazer Gol 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 Da Portuguesa Gol Gol De arrepiar mesmo o vídeo Bom, é com esse espírito aí de energia e vibração que a gente encerra o seminário Nova Lusa na expectativa de que esses próximos 100 anos possam ser tão relevantes pra continuar essa história de protagonismo da Portuguesa, da Associação Portuguesa de Esportes. Agradeço mais uma vez a presença e participação de todos. Tchau, obrigado. Valeu.